Hoje iremos iniciar uma nova jornada num mundo rodeado de heróis e vilões E nesse mundo eu não estou sozinho, pois comigo vai estar vários e vários youtubers E essa jornada vai ser simplesmente incrível Então sejam todos bem-vindos a Minecraft Super Heroes Sim galera, estamos em uma nova jornada num novo mundo aqui pra vocês Eu sei que você estava com saudade de ter uma série nova aqui no canal, né? Nada melhor do que começar com Super Heroes, que é um assunto bem divertido e bem legal E bom, já estamos aqui no lobby, como vocês podem ver, é um lobby bem bonito Onde tem alguns heróis aqui e também tem alguns vilões Tipo aqui, quest vilões e quest de heróis Até porque nesse mundo vai ter heróis e vilões E bom, diferente do normal, não tem nenhum dropper que vai decidir qual vai ser herói ou vilão Você vai escolher por conta própria, né? Se você quer ser herói ou vilão Por enquanto eu não sei o que eu vou ser ainda, mas eu vou ficar vivendo aqui no mundo normalmente, né? Aí o que for mais divertido é você, seja herói ou vilão Então comenta bastante o que vocês querem que eu seja Se eu seja herói ou se eu seja vilão Eu não sei nem se eu estou falando certo, mas beleza Bom, rapaziada, antes de tudo a gente está usando aqui o mod do Fisk Heroes E nesse mod, como vocês podem estar vendo, tem muitos heróis, galera Tipo, tem muitos e muitos heróis mesmo, ó Já na página 2 tem bastante E na página 3 então, cara, nem conta, mano Olha isso, é literalmente muitos heróis Mas pra eu conseguir fazer algum herói, primeiro eu tenho que fazer esse daqui, ó O da página 1 E eu já escolhi um herói, que no caso é simplesmente esse daqui, ó O Peter Pan Sim, eu quero estar fazendo aqui o Peter Pan Mas pra fazer o Peter Pan eu preciso de 4 iridescente e 15 de XP Depois eu vou precisar de 8 iridescente e 25 de XP E por último eu vou precisar de 6 iridescente e 25 de XP Ou seja, eu vou precisar de muito iridescente E pra conseguir esse iridescente, galera, é só vir aqui, ó E falo com a Emilia Tan Porque simplesmente a Emilia Tan, ela é uma trading Que ela troca diamante por tutrídio e iridescente Que são as duas coisas que você usa pra virar herói Na real, pra fazer o herói E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar pensando Pô, Crazy, mas como você vai conseguir tanto diamante assim pra trocar por iridescente? Essa resposta é muito simples, meus amigos Que vocês vão entender logo, logo A gente colocou o mod, galera, dos super minérios Que nem aqui na frente tem esse super ferro E se você olhar ali mais pra baixo tem tipo uns super minérios Que vai te ajudar a você minerar bem mais fácil E encontrar até diamante Olha aqui, ó Você encontra bem minério bem rapidinho, galera Só que eu também tenho que tomar cuidado que tem water spawn, né? Então vai ficar aparecendo diversos mobs que, bom, pode me atacar a qualquer momento Então eu não vou perder tempo e já vou pegar aqui os kits iniciais, né? No caso é pegar madeira Porque, bom, pra você começar aqui no Minecraft você precisa de madeira, né? Agora que eu já peguei aqui bastante madeira Eu vou fazer os kits iniciais, né? Na real eu vou fazer mesmo só uma picareta de madeira Eu já vou aproveitar e vou descer aqui E vou pegar um pouco de pedra mesmo Porque aí pegando pedra eu já faço todos os equipamentos de pedra Melhor do que eu fazer de madeira, né? Prontinho, todos os equipamentos de pedra feitos Antes de lá pegar aqueles minérios ali que é bem fácil Eu vou aproveitar e pegar só mais um pouquinho de madeira, né? Até porque madeira nunca é demais E como eu falei, rapaziada, é bem fácil aqui jogar com esses super minérios, né? Porque se liga, ó Eu vou pegar literalmente só um super ferro Na real eu não vou pegar só um não Vou pegar várias e eu vou mostrar pra vocês o que esse super ferro faz Peguei aqui o super ferro Vou pegar aqui pedra o suficiente pra fazer uma fornalha E será que o super carvão quebra? Hum, super carvão vem desse jeito, então não é útil Na real pode ser útil sim Vou mostrar pra vocês, ó Fiz aqui uma fornalha E se liga galera Vou esquentar só um super carvão, mano Esse um super carvão vai me dar mais ou menos uns nove carvão, cara Se eu não estiver enganado Se liga, um carvão só me deu doze Olha isso, eu quero ver agora o ferro, galera Agora eu quero ver o ferro Apenas um ferro me deu oito, cara Já vou até pegar esses oito E eu vou evoluir a minha fornalha Que aí minha fornalha pelo menos vai esquentar mais rápido Prontinho, galera Vou fazer aqui uma picareta de ferro E agora eu já posso pegar o super diamante se eu achar, né? O ruim é que o diamante se encontra na camada do diamante mesmo Mas o bom é que quando você achar um diamante Vai ter muitos diamantes envolvidos, cara Ali ó, que eu acho que ele é diamante, hein? Eu acho que aqui é diamante, hein, galera Vamos ver? Não, super team Mas eu tenho certeza que por aqui eu vou achar diamante Estou numa camada muito alta ainda, galera Então eu vou ficar descendo aqui Mais ou menos até a camada do diamante E já é um perigo descer do jeito que eu estou descendo, né, galera? Mas não tem problema não E se liga, rapaziada Já achei diamante, cara Eu falei que com esse mod aqui É muito fácil você minerar E literalmente só com esses diamantes aqui Eu já vou ter o suficiente para trocar por iridescente, né? Mas é bom até eu pegar mais Porque diamante nunca é demais Eu já vou aproveitar e também vou pegar esse super team Porque esse super team dá muito XP E nesse mod de heróis, galera Quanto mais XP, melhor XP é uma das coisas mais úteis de todas Agora é só colocar aqui meus diamantes para esquentar E se liga, galera Esses oito diamantes vai me dar mais ou menos um pack de diamante, cara Na real, acho que um pack eu exagerei, né? Mas vai me dar bastante diamante Quarenta e oito diamantes Tá, esse daqui é bastante diamante Trocando aqui eu já consigo alguns iridescente Consegui o total de nove iridescente E agora eu vou deixar esquentando esses super minérios aqui Só para ganhar mais XP Porque esse daqui dá muito XP, rapaziada Se liga, ó Com apenas um, ó Eu já ganhei um de XP E agora eu já ganhei dois Três E por aí vai Vocês estão vendo que o XP está aumentando cada vez mais E agora que eu já tenho XP iridescente É só eu vir aqui, ó Libero essa primeira coisa Que no caso é quinze de XP E para liberar o segundo eu preciso de mais vinte e cinco de XP É, rapaziada Eu falei É muito XP, cara Mas com esses super minérios aqui, ó Eu consigo XP muito fácil, rapaziada Tipo, muito fácil mesmo Oxi Perry me roubando aqui, mano E aí, Perry? Cadê meus negócios? Me não saber falar Me não saber de nada Hum, então quer dizer que você é um dos miliante Que está vivendo aqui nesse mundo Ih, sou eu mesmo, coisão E aí, cara? E aí, meu rei Mano, bem eu estava meio bem, né? Até eu vim um agente Perry me roubar Mas está bom, né, cara? Eu sou um agente de negócios, né, cara? Então, estou vendendo aqui alguns super tinhores Não sei se é isso que você está passando Mas eu peguei alguma coisa que eu não sei o que é Mano, você está querendo roubar o... Não, calma aí Você roubou o que era meu e está querendo me vender? Exatamente Eu tenho cara de otário, mano Emprendedorismo, meu amigo Mano, ou você devolve Ou você vai arrumar um inimigo, tá ligado? Meu amigo, você vai fazer o quê? Eu sou o agente Perry? Não, agora eu não vou fazer nada Mas mais pra frente eu vou Cara, vamos ver Cinco conto que eu te devolvo Não vou, mano Eu tenho dez desse minério aqui, cara Não, não, não Eu posso descer ali na caverna e pegar vinte Ah, entendeu? Crazy, eu só vim dar o oi, entendeu? E você está fazendo o quê? Só pra saber Mano, então Eu quero fazer um herói pra mim Só que alguém acabou de me atrapalhar, no caso, né? Ah, entendi, cara Então toma aqui seus minérios Quantos que tinha? Três, né? Mano, não tinha três Tinha dez, velho Não tinha dez, então Tinha dez Tchau, Crazy Olha que pilantra, mano Mas beleza, beleza Deixa esse cara, mano O dia mau começou e eu já fui roubado, galera Eu achava que aqui eu só roubava o meu carro só Mas beleza Bom, como esse cara me roubou Eu ainda não tenho XP o suficiente Então, galera, eu vou ter que fazer aquilo lá, né? Vocês estão ligados? O que eu preciso fazer, no caso, é bem óbvio É minerar e pegar o máximo de super minérios possível Porque o quanto mais super minérios eu tiver Mais XP eu vou ter E desse jeito eu vou conseguir fazer o meu primeiro herói Bom, rapaziada Eu finalmente terminei de minerar Mas várias coisas aconteceu A primeira delas é que eu perdi a minha bolsa Todo mundo ganhou uma bolsa aqui no início E eu perdi a minha bolsa cheia de minérios E a segunda é que o meu Peter Pan Tá simplesmente bugado, ó Eu tenho aqui as coisas pra conseguir liberar o Peter Pan Mas eu não tô conseguindo liberar ele Então é por esse motivo que eu vou liberar esse Jackal aqui E perfeito Eu tenho ele liberado Ah, ele é do universo do Homem-Aranha Que da hora, cara Bom, mas agora pra eu fazer esse Jackal Eu preciso fazer um negócio que é o Switch Database E ele se faz com um bloco de ferro Uma redstone Alguns titânios E um titânio aqui Aí eu fiz aqui o Switch Database Com esse Switch Database Eu coloco o herói dentro do pendrive E agora vindo aqui nessa máquina aqui que tem no spawn Eu consigo ver o preço dele Ele custa 10 tutridium E também um Switch Core Que no caso é o coração do herói Ou o coração da armadura Algo assim Pra fazer o Switch Core, galera Eu sei que eu vou precisar de 5 diamantes Então eu vou até deixar aqui alguns diamantes E o resto eu vou comprar tudo de tutridium Eu vou comprar aqui alguns tutridium Porque se faz desse jeito aqui, ó Você coloca um tutridium no meio Titânios aqui do lado E diamante em volta Aí desse jeito aqui Você consegue fazer um Switch Core Só que ainda tem um mini problema, galera Eu tenho só 5 tutridium Ou seja, pra mim fazer minha armadura Ainda falta mais 5 Então eu vou ter que minerar mais alguns diamantes, cara É, é O mod dos heróis é praticamente isso, galera É minerar muito e ter muita sorte, tá ligado? Porque ele é um mod bem delicadinho E bem difícil de se jogar Assim no começo Depois fica fácil Mas eu vou ter que voltar lá pra aquela dungeon Pra achar mais diamante Dois mil anos depois Ufa! Achei diamante, galera Mas eu sou tão azarado Que eu achei o diamante normal, cara Nem o super diamante foi Ó, mas eu tô começando a achar bastante diamante Eu vou ficar minerando aqui Até começar a achar o super diamante Que é o que eu preciso no caso Pra conseguir comprar mais Street Core E olha isso Eu tô realmente achando muito diamante, cara Muito diamante Pena que não é do super, né? Galera, consegui aqui achar super diamante Pelo que eu tô vendo Tem muito super diamante Tipo, muito mesmo Dessa vez eu vou pegar literalmente todos Porque diamante, como eu falei, galera Nunca é demais pegar diamante, cara E aqui realmente, galera Vai ser demais Porque olha o tanto de diamante, cara Esse aqui é muito diamante, velho Agora é só pegar esses diamantes aqui, ó E olha isso O diamante rende muito por conta desses super minérios Eu vou deixar aqui esquentando Eu acho que ninguém vai roubar não, né? Espero que ninguém roube Enquanto tá esquentando aqui, ó Eu vou tá pegando aqui boa Consegui pegar até mais do que eu preciso E agora eu já vou até quebrar minha fornalha Pra ninguém roubar, galera Prontinho Agora vai ser só fazer a minha armadura E se liga na minha mega armadura sendo feita Cara, esse mod é muito bonitinho O sistema de fazer armadura, cara Ai, 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 ai Nossa, o que aconteceu com você, parceiro? Eu fui atacado, mano Eu percebi, mano Ah, mano Você tá com a sua mochininha, velho Você acredita que eu perdi a minha? Oh, então O que, mano? É... Eu tava minerando lá e tudo mais, né? Você achou a minha bolsa E por um acaso eu achei isso aqui no cão Ah, mano Você pode me devolver, cara? Pô, mano Eu até posso, hein, mano Pô, pode mesmo? Tem uns dinheirinho aí, não? Cara Eu tô agora no mundo Eu tô pobre, mano Muda o universo E você continua sendo mercenário? Vamos fazer o seguinte, então, ó O que? Eu não sei como é que vai estar contabilizando as notas aqui Mas, ó Milzão você tá me devendo Mil? Pela minha bolsa? É Não, então pega tudo que tem na minha bolsa aqui Eu quero só a bolsa Pode pegar tudo aí, ó Que isso, cara Milzão é mó pôr Não, não, não Pode pegar tudo aí Eu não quero ficar te devendo, não, cara Não, pode ficar, mano Eu juro que não vai ter De graça? Não vai ter imposto De graça? De graça, não Tá, ó Duzentão Duzentão Cara, a bolsa é minha Eu não vou te pagar nada, mano Ah, demorou, mano Demorou Tá vendo como é que você é? Por isso que eu não fecho com você, mano É zoeira, é zoeira Eu vou te pagar, vou te pagar Eu vou te pagar, mano Ó, isso daqui vai ser o seu pagamento, ó Se liga Mano, não dá pra fazer nada com isso aí, velho Ó, deixa eu te perguntar Tá aí, ó, seu pagamento aí, ó Nossa, mas só que coisa ruim, mano Ô, mano Você tá reclamando, cara Ô, você sabe se vai ter alguma vila aqui Algum lugarzinho pra gente morar e tudo mais? Então, eu pretendo fazer Pra ser bem sincero, cara Ô, eu tô interessado também Tá fazendo um lar pra mim Porque eu tomei sem rumo ainda Nada, demorou A gente pode fazer uma vila aqui, ó Porque, bom Perto do spawn já tem um espaço super plano aqui Então dá pra nós fazer uma vila, mano Boa ideia Entendi É, é Eu também tava querendo fazer Então tá bom Mas perto do spawn não tem aquele negócio de zona safe, não? Cara, ali pra frente eu acho que não vai ter, não, mano É melhor a gente ir mais pra frente Pra não ter... Ó, e se liga nisso aqui Eu fiz o diacal, mano Eu nem sei quem é diacal, cara E toma Meu Deus, que bicho feio, mano Gente, ele não me dá nem poder, mano Ele só... Não, na real ele me dá super pulo e uma super força Posso te dar um tapa? É, pode Ele é forte Uh, ele é forte Não, não, não É, mas a zona protege, né, mano É, a zona protege, cara Bom, eu quero testar a força desse bicho aqui, Herbert Valeu aí por devolver a minha zinéria Fala a verdade Fala a verdade pro C aí, mano O quê? É melhor com ele do que sem, viu? É verdade, é verdade É verdade Mas eu tô falando pela aparência mesmo Ah, mano Cara Tá bom, fica aí, mano Fica aí Eu vou... Ó, eu tô aqui presente pra você, ó Isso aqui é de graça Isso aqui é de graça O quê? É que, quanto mais você bate, mais encantamento ela ganha Sério? Aham A minha já tá com força 1 Caraca, que da hora, mano Pô, valeu, cara De nada Vai lá, tá paz É, nós, tamo junto Ganhei, ganhei Força 1 Ganhei a Sharpness 1, cara Aí, boa Valeu, aliado Tamo junto, mano Tamo junto Eu vou estar fazendo o meu trem aqui agora Demorou Pô, rapaziada O Herbert conseguiu achar a minha bolsa Eu falei que eu tinha perdido Eu queria saber que eu ia achar também Mas, olha que da hora, ó Eu já consegui fazer aqui o Jackal Que eu não sei nem quem é o Jackal E eu quero aproveitar pra testar a força dele Pelo que eu vi, eu não ganhei nenhum poder Tipo, no caso, super poder Mas eu vi que eu sou super forte, ó Toma Nossa Eu sou realmente super forte, galera Caraca, moleque Dois tapinhas Eu consigo levar uma aranha, cara Pô, da hora, mano Da hora Será que é o suficiente Pra eu conseguir pegar a missão diária, velho? Vamos ver, vamos ver Eu acho que com esse bicho aqui Eu já consigo pegar a missão diária, mano Até porque, se você vir aqui no spawn, ó Tem o Deadpool E o Deadpool, ele dá a missão diária Olá, Crazy Seja bem-vindo Às missões globais Derrote 10 bandidos E volte para pegar sua recompensa Hum, interessante Em 10 bandidos? Pô, cara Eu acho que vai ser um bom trabalho pro Jackal, mano Eu não tenho que sair procurando aqui no mundo Até eu achar esses bandidos Mas missão dada É missão cumprida Rapaziada Eu acho que eu encontrei os bandidos, mano Ali na frente Tem alguns bandidos, cara Será que com essa minha armadura Eu consigo derrotar esses bandidos? Bom, eu não sei, né Mas eu quero pegar minha recompensa, ó Vamos lá Tem aqui Nossa, tem muito bandido, galera Tem muito bandido Mas eu consigo, mano Caraca, mano Ó, essa armadura aqui Ele é até que forte, cara Vamos lá Vamos tentar derrotar todos aqui Caraca Ó, derrotei mais alguns Tá faltando só derrotar esses dois E vamos lá Perfeito Completei a minha quest, galera Ó, coisa boa Agora é só vir aqui, ó Eu tenho que falar Ah, agora é só eu falar com o Deadpool, ó Complete a quest com o Deadpool Caraca Pô, foi até que tranquilo fazer essa missão Tava meio longe Da onde o Deadpool fica Foi um pouco difícil de achar os bandidos Mas eu consegui completar bem rápido, mano Então esse Jackal Aquele até que é forte, cara Eu não sei qual esse personagem aqui é Mas eu gostei dele Ele é forte Beleza Agora é só completar aqui a missão com o Deadpool Muito obrigado por completar a sua missão Pegue sua recompensa Nossa, galera Eu ganhei 30 Kimonen No caso, eu ganhei 30 reais E também eu ganhei 55 XP, mano Pô, esse XP pode ser útil Até porque eu já posso liberar aqui o grupo 2 E liberando o grupo 2, mano Eu já consigo fazer até a trajetória Que no caso é quem o Gab estava Mas eu não quero fazer a trajetória, mano Aqui tem um... Ó Gwen Tennyson Eu quero ver quem mais dá pra fazer Ciclope Será que eu consigo fazer o Ciclope? Cara, eu acho que eu consigo fazer Eu acho que eu consigo fazer o Ciclope, galera Eu acho Eu acho Calma aí Que dá pra fazer o Ciclope, mano Deixa eu gastar aqui um pouquinho Vou pegar 10 aqui Se eu conseguir fazer o Ciclope é da hora Ó, liberei aqui Vamos liberar esse range 2 Falta um iridescente É, falta um iridescente Vamos comprar aqui um iridescente Fiz aqui o 2 E eu vou liberar o Ciclope A única coisa que me falta É um iridescente, cara Peguei um iridescente E liberei o Ciclope Caraca, eu quero ver quanto é o preço do Ciclope, mano Deixa eu ver aqui quanto é o preço do Ciclope Ó, coloquei ele aqui no meu pendrive E o Ciclope custa 13 Eu tenho 13, certinho Hum, certinho não vai ter, galera Porque eu vou ter que fazer outro Sweet Carry, cara Mas eu tenho muito diamante aqui Então já vamos pegar tudo aqui, ó Eu quero estar testando o Ciclope, mano Eu vou testar o Ciclope, galera Ah, eu não vou desistir sem testar o Ciclope Vamos deixar aqui os diamante fazendo E pra eu fazer esse Sweet Carry Tá faltando... Cara, eu consigo fazer, ó Eu consigo fazer Vamos fazer aqui, 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 aqui Pego os diamante Coloco o Tutridio aqui Fiz o Sweet Carry Agora, com esses diamante Ô, Crazy E aí, meu mano? Mano, acabei de começar aqui Eu já percebi que você tá mais forte, né? Ai, lá vem O que você quer? Mano, como consegue essa... Essa esmeraldinha aqui Fazer o meu Agente Pairro aqui, mano Qual o esmeraldinha? Mano, um negócio meio amarelo e verde, mano Aqui, pô Só falar com a Emília, cara Olha aí, ó Ah, diamante... Nossa, meu diamante é complicado, hein? Pior que não, mano Aqui tem o mod do Super Mineris Então tá muito fácil de conseguir diamante Ai, gente Ai, agora facilitou, hein, mano Então, eu vou até te ajudar, ó Toma aqui uma picareta Pra você começar a sua jornada aí E atrai do seu Super Mineris Só o que você já tinha usado, né, mano? Só jogou as pobresas com o Radinx Eu ia até te dar ferro Eu não vou te dar ferro Só porque você reclamou, mano Ah, não, mandou um ferrinho aí, mano Olha aí, ó Nossa, mano Você fica rec... Tá ganhando o presente e ainda reclama, cara Não, não, tamo junto Ô, quem que é isso aí? Que você tá usando aí? Cara, o nome dele é Diakal Eu não faço ideia de quem seja Mas ele é do universo do Homem-Aranha, tá ligado? Vê se ele é forte Toma Nossa, é isso? Quase que me matou aqui Me deu veneno ainda, velho Mano, você me perdoa, cara Mas eu também Mano, foi sem querer, velho Olha o seu esqueletinho aqui, velho Como que eu pego o meu líder? Assim? Nossa, você me perdoa Foi sem querer, cara Eu não perdoa, mano Mas, mano, não ficou batendo pra espada aí em mim, não Mas que dá veneno essa coisa aí Demorou, mano Eu prometo não te bater mais com a espada, cara E se liga, ó Vou aproveitar que você tá aqui, ó E vou fazer algo Toma Mostra aí Olha aí Vem aqui ver, vem aqui ver Mano, eu acho que não vai funcionar Se eu te der essa armadura, cara Porque você tem que liberar Porque se eu te dar a armadura Ela vai ficar como armadura de criativo, entendeu? Ah, entendi Bom, mas você vai fazer o... Aquele do laser, né? Eu esqueci o nome dele, mano É o Ciclope, cara Ah, é, é Desculpa, eu não sou muito bom em herói, mano Você é bom por quê, ó, Rajinx? Mano, eu sou bom em bater em você no PVP, mano Mas... Eu não vou, pai Mas lá, seu herói Vamos tirar um PVP, cara Mas não Primeiro eu vou ter que fazer a gente perde E depois eu vou começar as coisas, mano A gente vai tirar um PVP depois, né? Demorou Pode ser, mano Pode ser Enfim, eu vou fazer minhas coisas Senão eu vou ficar pra trás, mano Demorou Vai lá, aliado Tamo junto Demorou, valeu Pô, galera Eu derrotei o Rajinx sem querer, mano Coitado do cara, velho Mas pelo menos agora eu tenho um novo herói Que no caso é o Ciclope Eu espero que o Ciclope pelo menos tenha poder, galera Eu acho que ele vai ter poder, ó Vou tirar aqui o Jackal E coloquei o Ciclope Ah, eu tenho um poder Ele é mais fraco Ele é mais lento e mais fraco do que o Jackal Mas pelo menos eu tenho esse aqui, ó Toma Eu tenho essa visão aqui que deve ser muito forte, cara Eu já até sei com que eu posso testar essa visão aqui Cadê? Ele tá aqui, ó Toma Olha lá, olha lá, olha lá Ai, mano Eu quero testar esse daqui com outros bichos, galera Será que por aqui eu consigo encontrar algum bicho da Ori Spaw? Porque aqui normalmente, ó Tem sempre umas arvorezinhas aqui, ó Tem que nascer as arvorezinhas Vou até deixar essas arvorezinhas nascer Só pra tirar um PVP com essas árvores Nossa, é um tapa, galera Nossa, o Ciclope é forte, mano Eu vi É um tapa, é um tapa, mano Olha aqui, ó Essas árvores aqui tem quanto de vida? Deixa eu ver Eu não consigo ver, mas se liga É um tapa, mano E toma Os lasers também Nossa, é um tapa só com laser, galera Caraca Ô, o Ciclope é realmente muito forte, galera E aqui é um bom lugar pra farmar XP, ó Porque é só você ficar derrotando aqui, ó E se liga Olha o tanto de XP aqui que eu já tô pegando, cara Da hora, mano Tô começando a evoluir, galera Tô começando a evoluir E é assim que se encerra o meu primeiro dia No nosso servidor de super-heróis Estamos em mais um dia Aqui no nosso servidor de super-heróis, galera E, bom, eu quero falar pra vocês Que hoje eu tenho uns objetivos bem insano Até porque eu já tenho duas armaduras de heróis, né No caso, eu tenho uma de vilão e uma de herói E, no caso, eu tenho esse Jackal aqui Que ele é do Homem-Aranha, né E ele é bem poderoso Ele tem uma força muito forte na mão Um super-pulo, uma velocidade até que legal No caso, o nome dele é Jackal, né Nas HQs, nos desenhos e tal Na dublagem brasileira ele é Jackal E eu também tenho aqui a armadura do Ciclope Só que a armadura do Ciclope, galera Ela não é tão poderosa assim Ela me dá esse poder aqui de raio laser No caso, que eu consigo atirar pelos olhos Que nem o Ciclope Só que, ao mesmo tempo que tem esse poder O Ciclope não tem força Não tem velocidade Nem super-pulo Então, hoje, teremos um novo objetivo Eu quero me tornar o homem mais rápido do mundo E, claro, com o homem mais rápido do mundo Você já sabe o que vai vir Então, teremos um dia meio delicado Pra começar daquele melhor jeito A primeira coisa que eu vou fazer é uma casa Eu vou fazer uma casa humilde Apenas pra ter um lugar pra morar E chamar de Cafofo Ah, moleque Então você tá construindo aí, né? Caraca, calma aí Você é o Coringa, cara? Falando nisso Passa o dinheiro que você tem aí, meu parceiro Ô, mano Você não quer ameaçar o Ciclope, né? Não, tô brincando, tô brincando Tô brincando, tô brincando É mesmo Ô, você tá muito engraçadinho Por que eu tô engraçadinho, cara? Eu só tô aqui construindo a minha casa E falando nisso, né? Se você quiser participar da vila A gente pode tá fazendo por aqui Ô, eu tava pensando nisso aí Mas aqui, tava falando aqui Você tá muito engraçadinho Porque você acha legal, Crazy? Ficar ameaçando seres humanos tornais Sem poderes Com uma visão de... Quem eu ameacei? Eu, você? Agora, acabou de me ameaçar Passa o dinheiro que você tem aí, meu parceiro Ô, mano Você não quer ameaçar o Ciclope, né? Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando Você tava querendo me roubar, cara? Mano, eu acho que você tá ficando maluco Eu tô ficando maluco Ou você tava querendo me roubar? Você tá ficando maluco Ei, rapazadinha Você viu isso, você viu isso, Rajin? O quê? Será que ele é o Coringa mesmo, Rajin? Eu sou um humano normal Eu sou um humano normal Nem ele, essa espada que ele tá segurando De presente Ah, entendi E ele Tá me ameaçando com raio laser Ele me ameaçou também, você viu? Ah, mano Não, não Nem vem de complo Você é o Coringa verdadeiro? Tô dando uma risada Viu? Ele é o Coringa Ele é o Coringa Ele é o Coringa Enfim, Crazy Eu só vim aqui avisar Que eu vou utilizar essa fornalha Por algum tempo, tá bom? Ah, fica à vontade aí, meu rei Você viu como essa gente boa? Não, você não é Você tá fingindo Você tá fingindo Eu não tô fingindo, mano Eu acho que você tá fingindo Cara, eu só queria fazer a minha casa em paz, mano Você não vai explodir a minha casa, né? Ah, mano Mano, por que você não... Toma Isso, você não pensa... Ah, é isso, mano E aí, parceiro? Você quer explodir o Ciclope? Você quer criar? Não Não, sai, sai, sai Sai, sai, sai Para aí, mano Deixa eu fazer a minha casa em paz, cara Ai Sou só eu? Ou esse mundo está ficando cada vez mais louco? Rapaziadinha, não ficou muito bonita Mas sejam todos bem-vindos à Casa Aranha A minha humilde casa no nosso servidor de super-heróis E bom, galera Realmente é uma casa bem humilde Como vocês podem estar vendo Se eu entrar aqui na minha casa Ela é uma casa pequena Onde eu vou guardar algumas coisas, né? Até porque como eu tô num mundo de heróis e vilões É óbvio que eu vou fazer uma base secreta Onde eu vou colocar todas as minhas armaduras Por esse motivo que minha casa é bem humilde E pra eu me tornar o homem mais rápido do mundo, rapaziadinha Eu simplesmente tenho que fazer essa armadura aqui, ó The Flash Berry Allen Que no caso, essa armadura aqui Ela é melhor do que essas duas E pra fazer essa armadura Eu vou precisar simplesmente de Bastante iridescente, cara Bastante iridescente Tipo uns 20 iridescentes Então eu já vou aproveitar E vou esquentar alguns diamantes Aqui na minha fornalha aqui de fora Que é melhor, né? Que é uma fornalha de ouro Eu tenho esses 20 quase aqui diamantes Eu vou dividir aqui em dois E já vou esquentar E agora que eu já tô com todos os meus diamantes Aqui no inventário É só falar com essa belezinha aqui Que no caso é a Emilia Tan E eu vou comprar alguns iridescentes Eu vou ver se eu consigo comprar mais ou menos 20 Que eu acho que é o que eu preciso E já vou aproveitar e também vou utilizar a máquina aqui do Spawn, né? Aproveitar que o Spawn tem máquina Então, ó Primeiro eu vou liberar aqui a regeneração Já que o Flash tem uma super regeneração Agora eu vou liberar a regeneração 2 Caraca, ele tem regeneração 2, mano Então o Flash é muito bom Pra liberar a força de aceleração Tá faltando um pouco só de XP E, bom, galera Só tá faltando o XP na força de aceleração Que no caso é 25 E o XP do Flash Que é 15 25 mais 15 Se eu não me engano é 40 Rapaziada Com apenas 2 packs Eu já consegui 15 de XP Então eu já vou liberar aqui Hum... Eu não consigo liberar Eu vou precisar de 25, cara Eu vou conseguir 25 de XP E já vou liberar Porque depois fica mais difícil De eu conseguir XP Mas eu acho que dá sim, ó Na real eu tenho certeza Eu tô ganhando muito XP, cara Pronto 25 de XP Oxi Oxi Será que tá mal assombrado aqui, cara? Que isso, mano Minha porta tá maluca Mas beleza Vamos liberar aqui a força de aceleração E agora só tá faltando os 15 XP Para liberar o Barry Allen Bom, creio eu Que com esses super minérios aqui Não vai ser difícil conseguir 15 XP, não Até porque, ó Pegando só uma vez Eu já tô com 7 2 mil anos depois Agora com esses 15 XP Hum... Faltou um iridescente, cara Ai, que azar, mano Mas não tem problema, não É só eu comprar aqui com a Emília Comprei aqui mais um iridescente Libero o meu Barry Allen, cara Agora é só pegar aqui o meu pendrive Que eu tinha esquecido aqui E vamos colocar o Barry Allen Aqui no meu pendrive E agora é só ver o custo do Barry Allen Ele custa simplesmente 35 tutrídio Tá, o Barry Allen é um pouco caro, né? Mas tem que ser caro É o homem mais rápido do mundo Mas como eu tô bonado de diamante Eu acho que eu consigo comprar Ih, eu não consegui Eu não consegui comprar Nossa, adquirimos um problema Eu não tenho tutrídio E eu vou precisar de diamante Cara, eu vou aproveitar que esse mano tá aqui Ô, 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 Radinx Opa, você gostou da minha roupinha? Caraca, você é o quê? Você é um estudante de Hogwarts? Mano, é que eu não sei se você conhece Mas Umbrella Academy É uma série da Netflix Eu sou um personagem dele lá O 5, mano Ah, não conheço não Mas assim, ô, ô Nossa, ô Radinx Eu deixei você utilizar a minha... Eu não vou roubar não, não vou roubar não Não vou roubar não, não vou roubar não Não vou roubar não Calma, calma Eu deixei você utilizar a minha fornalha E chegou a hora do karma, né? Você consegue emprestar alguns diamantes Só pra eu comprar mais alguns tutrídio? Eu preciso de 16 tutrídio, cara Depois eu te pago Deixa eu ver aqui, mano Ah, mano, você não sabe se fazer isso, né? Então, que lantrinha Você pode comprar aqui com a Emília Compra 16 diamantes pra mim, por favor 16 tutrídio? É, 16 tutrídio, isso Meu Deus Não, eu te pago agora Tenho 30 aqui de money, cara Não, já peguei aqui, mano Beleza, mano Ô, ô, muito obrigado Uma mão lava a outra, né? Deixei você usar ali E você me deu uma ajuda aqui, cara E agora eu vou atrás da missãozinha lá que eu fazia, mano Vai lá, cara Boa sorte A primeira missão é bem fácil E ela te dá 30 dolls, mano Então, boa sorte 30 dolls? Tranquilo, meu Deus Vai lá, vai lá Boa sorte, meu rei Valeu, mano Você também Pô, galera Eu sempre soube que esse cara é muito gente boa Já vou aproveitar aqui, galera E vou fazer um switch core Ih, faltou um diamante Não, mano Espero que o rei que esteja por aqui, mano Faltou um diamante Ô, ô, meu Deus Ele vai embora Eu vou tentar chamar a atenção dele Eu vou tentar chamar a atenção dele Calma aí Eu vou pedir só um diamante pra esse cara aqui, mano Toma Tá, eu acho que eu chamei a atenção Acho que eu chamei a atenção Ô, meu aliado Você consegue me salvar só com mais um diamante, cara? Eu esqueci que eu precisava de mais um, velho Quantos um? Só um, só um Literalmente um Ô, valeu, cara Você é humilde, mano De verdade mesmo Meu Deus do céu, hein Essa formiga aqui, mano Você... Pô, é isso, Rajix Valeu, cara Tamo junto, mano Mas agora, finalmente Eu consigo fazer o coração da minha armadura, né Pronto Fiz aqui o coração da minha armadura O Sweet Corey E vamos fazer o T-Flash E se liga na armadura do homem mais rápido do mundo Agora, finalmente, eu posso me transformar no homem mais rápido do mundo Tá, eu já ganhei dois poderes aqui, galera O primeiro poder é meio óbvio, né Que é aumentar a minha velocidade Nossa senhora, que isso Nossa, eu consigo chegar a 200 por hora, galera Que isso, velho O Flash é muito tirado, cara Calma Nossa, olha isso Toma Caraca, moleque Que da hora E também posso ajustar, né Eu posso diminuir pra ficar só a 150 por hora Posso chegar também só no 100 por hora Ou só no 50 por hora Que, no caso, é bem de boa E olha isso Já tô do lado da minha casa, cara E eu também consigo deixar a visão aqui, ó Em tudo em câmera lenta, galera Como o Flash é muito rápido O mundo meio que fica em câmera lenta, ó Que da hora, galera Pô, muito massa isso, cara O único problema é que o Flash Bom, ele precisa de muita comida, né Como eu corro bastante Eu preciso de muita comida Mas eu consegui concluir o meu objetivo Que, no caso, é me tornar um homem mais rápido do mundo Mas agora chegou o momento O momento do desafio secreto O desafio secreto é simplesmente Eu conseguir derrotar um super vilão E pra eu lutar contra um super vilão Nada melhor do que eu pegar uma quest de heróis Que, no caso, é o que eu sou Um super herói Então vamos lá pegar a missãozinha diária Olá, Flash Zoom está ameaçando atacar a cidade O derrote e pegue sua recompensa Nossa, galera Simplesmente lutar contra o Zoom, cara Um dos maiores vilões de Flash Bom, meus amigos Missão dada é missão cumprida Então chegou a hora De eu correr atrás desse vilão Rapaziada Eu finalmente consegui encontrar o Zoom E ele tá bem do lado De uma Lucky Block E é realmente o Zoom, galera Porque o nick dele tá até vermelho ali, ó De vilão, cara Bom, eu acho que tá na hora, né De eu mostrar quem é o verdadeiro homem Mais rápido do mundo Então, vamos lá Será que o Zoom é forte? Toma Tá, ele deve ser forte e bem rápido Nossa, ele é forte e um pouco rápido, galera Diminui minha velocidade Toma, toma Tá, o Zoom, ele não é pouca brincadeira, não, galera Beleza Boa que eu tô conseguindo combar ele aqui bastante Nossa, mas é batalha, hein É batalha, hein Ele tanca, ele tanca o Flash Caraca, moleque Nossa, o Zoom tem muita vida Será que eu consigo deixar ele devagar? Eu acho que não Não, não consigo deixar ele devagar Porque ele é velocista também Ele fica devagar, mas continua me acertando Toma, 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 toma Ai, vamos, vamos, vamos Come, come, come Isso aí, Zoom Beleza Toma esse tapa Caraca, eu tenho que tomar cuidado, galera Eu tenho que tomar cuidado Porque eu não consigo ver minha vida E esse é o maior problema Toma Caraca Sai, 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 Zoom Sai, Zoom Ai, deixa eu diminuir um min speed Tá, agora Agora, moleque Agora, moleque Sai fora, Zoom Consegui derrotar o Zoom, galera E já que eu derrotei o Zoom, né Não custa nada Ah, porque eu tenho problema, cara Eu só queria abrir uma Lucky Block Mas, galera Outra coisa boa que eu achei Foi essas vacas aqui, ó Apple Call, mano Elas não tem o nome de Apple Call à toa, não Toda vez que você derrota uma vaca dessa Eu acho que era pra ela te dropar a maçã dourada Mas ela tá dropando Ah, essa é a vaca que dropa a maçã normal Mas é bom pra formar a maçã, né Pô, muito bom, galera Pelo menos eu consegui completar aqui a missão de derrotar o Zoom Ó, que coisa boa Tá, eu não vou perder tempo E eu já vou até pegar a minha recompensa E olha que coisa da hora, galera Isso aqui eu não mostrei pra vocês, ó Ó como encontrei o Zoom tão rápido Eu posso simplesmente andar sobre a água, cara Caraca, ô, coisa boa Rápido como um jato, cheguei no spawn E agora eu preciso falar aqui com o Batman Vamos lá Muito obrigado por ter derrotado o Zoom Receba seu pagamento Uh, quero ver qual vai ser meu pagamento, hein, rapaziada Nossa, rapaziada Eu ganho aqui 40 dólares Juntando aqui, eu acho que eu vou ter mais de 100 Na real eu não tenho 100, né Eu tenho 70 dólar aqui E também 22 super diamante, cara Mano, eu posso ver uma coisa Deixa eu até voltar aqui pra minha casa Eu quero ver uma coisa, galera Eu quero ver uma coisa Se eu esquentar aqui todos esses super diamante Eu vou conseguir muito diamante, certo? Enquanto o diamante ele tá esquentando Eu quero ver uma coisa, galera E pra eu liberar outro flash? Será que eu consigo liberar outro flash? Tipo um Alio West? Ó, eu consigo fazer esse outro flash, galera E é só com 15 de XP e 2 de Trídeo Pô, eu vou fazer ele Eu vou fazer Deixa eu pegar aqui esse meu diamante Nossa, é muito diamante mesmo, cara Só que eu vou até pegar tudo, né Só por desencargo de consciência Beleza, eu vou vir aqui, ó Compro 2, 2, 3 de Rapidão Na real 2 de Decente Libero esse T-Flash aqui Vou aproveitar também E já vou fazer aqui o coração da armadura, né Que é desse jeito aqui que se faz E eu quero ver o preço desse flash aqui, galera Vamos ver o preço desse flash É 36, ele custa 1 mais caro Então ele deve ser melhor Vamos ver se eu consigo comprar aqui 36 Comprei só 22, cara Hum... Eu quero liberar mais Eu quero liberar mais Eu vou aproveitar que eu sou o flash Eu vou pular aqui nessa caverna E vou atrás de mais diamante, galera Vou atrás de mais diamante Eu quero liberar... Eu quero liberar esse flash Dois mil anos depois Ufa, minha nova armadura do flash Está pronta, galera E eu espero que ela seja mais rápida Do que essa daqui que eu tô usando Vamos ver Eu vi que eu tenho mais poderes aqui, galera Mas antes de testar os novos poderes do flash, né Tem aquele momento que vocês gostam Iremos inaugurar o nosso cantinho dos inscritos Rapaziada Sim, também teremos o cantinho dos inscritos Aqui na nossa série de superheroes E os primeiros inscritos que vai aparecer aqui no nosso cantinho dos inscritos dos heróis É o RLZinBlack4, NXCarlosTV e Gustavo Que são membros aqui do canal Mas nessa série também teremos os desenhos Até porque tem duas formas de aparecer no cantinho dos inscritos aqui do canal A primeira delas é sendo membro Você aparece numa placa exclusiva Além de receber vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos addons e modpacks Que nem esse modpack aqui já tá lá no grupo dos membros E vários outros benefícios O modo membro tá no primeiro link aqui na descrição E a segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no meu Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser pixel art, desenho feito à mão Desenho feito no caderno Tudo! Que nem esses desenhos que tá aparecendo na tela nesse exato momento Mas como ainda não tem desenho do heróis É só mandar o desenho que o seu desenho e o seu nome vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos Bom, agora chegou o momento da palavrinha Primeiro João 3.11 Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o início Que nos amemos uns aos outros É galera, é bom você sempre amar o seu irmão, né? Vamos distribuir o amor pelo mundo Agora que eu já passei a palavrinha Vamos testar os poderes do flash Até porque esse flash tem mais poder do que o que eu estava usando Eu tenho esse vibração aqui, ó Caraca! Olha isso! Será que essa vibração faz eu ficar intangível? Que nem o flash fica? Vamos ver, ó Tô tentando, tô tentando Será que se eu aumentar a minha velocidade? Caraca! Esse flash chega até 6 de velocidade E eu acho que... Ah, eu ainda não consigo chegar intangível Mas eu já passo de 300 por hora, moleque Que isso! Esse flash é muito rápido Eu também tenho aqui esse mega soco aqui, ó Toma! Que é o soco de raio Que eu posso carregar aqui E solto o soco de raio E esse flash é bem mais forte do que o flash normal, mano Caraca, que da hora Será que ele dá 20 de dano? Porque o outro flash eu acho que dava 9 Vamos ver Nossa, ele dá muito dano, galera Ele dá muito dano, cara Ó, a vaca tem 20 de vida Vamos ver E toma! Nossa, é Ele dá muito dano Na real, a vaca tem 10 de vida Mas mesmo assim é um dano bem absurdo, galera Ele derrotou a vaca num tapa só Eu queria ver um mob aqui que tenha mais de 10 de vida Só pra estar testando a força do flash Eu acho que aqui tem essas árvorezinhas que tem mais de 10 de vida Vamos ver Será que eu consigo derrotar as árvores num tapa só? Essas árvores... Não, as árvores tem 6 de vida Então é óbvio que eu vou conseguir derrotar Mas esse flash, ele... Visivelmente, ele é mais forte do que o outro flash Olha isso, dá... É até difícil de controlar Eu vou tentar acertar aqui, ó Toma! Toma! Nossa, que da hora, cara Que da hora, velho Nossa, moleque! Eu gostei muito de usar esse flash Bom, galera Foi desse jeito que eu me tornei o homem mais rápido do mundo no Minecraft Estamos em mais um dia Aqui no nosso servidor de Minecraft Super Heroes E hoje é um dia que eu estou muito feliz Um dia que eu estou muito animado Até porque, rapaziada Meu objetivo de hoje é fazer o meu herói favorito Sim, estamos falando dele Do amigão da vizinhança, o Homem-Aranha Mas uma coisa que eu tô percebendo aqui no nosso mundo de heróis É que a vila tá evoluindo, cara Além da minha casa ter dado uma boa evoluída Tem aqui uma torre dos jovens titãs que eu não tinha visto ainda É... E o que que é isso aqui? Senhorita Margaret Funcionária do Gabis Poxa, tá... Eu acho que ela não faz nada ainda E pra cá tem o Mercado... Mercado Negro? Ah... Diamante... Meu Deus, isso é coisa do Herbert Isso com certeza é coisa do Herbert Até porque essa daqui é a casa do Herbert Onde ele já tem aqui alguns heróis E aqui também tem uma loja Lojinha do Herbert Tutridio e Irinecente aqui Tá, vendedor Toca 2 E aqui tem a vendedor... Oxi... Cara, eu não sei qual vale mais a pena, hein Eu acho... Cara, eu não sei o porquê ele fez isso Uma... Oni-chan Tá, esse cara tá esquisito, galera Mas pra que eu vou comprar Tutridio e Irinecente? Sendo que lá no spawn tem a Emília Tá, não tem problema, galera Vamos voltar aqui no nosso foco principal Que no caso é fazer o Homem-Aranha E aqui nesse mod tem muitos e muitos Homens-Aranhas Que eu nem sei qual eu vou fazer Tem aqui, ó... Esse Homem-Aranha Web Spider-Man Web Tem o Miles Morales Tem o Homem-Aranha Comics Que no caso é o das HQs Tem aqui o Spider-Man 2099 2-2099 Tem aqui o Ultimate Spider-Man Esse daqui deve ser bem bonito a armadura Tem a Spider-Gwen Tem também o Spider-Man O Spider-Man tem a Amazing Spider-Man no caso Tem a Spider... Outro Spider-Gwen Aí tem o Espetacular Homem-Aranha Tem o Homem-Aranha de PS4 O do Sam Raimi Que é o primeiro E também tem o Scarlet Cara, eu acho que o Homem-Aranha que eu quero fazer é esse daqui Porque desse Homem-Aranha eu posso evoluir pro Espetacular Pro Homem-Incoming Ou até mesmo pro Playstation 4 E fora que eu já consigo abrir quase tudo dele A única coisa que me falta é fazer... Uh... A única coisa que me falta é do Tridio e iridescente, galera Na real é só iridescente que me falta E eu tenho até que alguns dinheiros aqui Cara, mas eu não vou comprar ali na loja Até porque, galera Se eu vier aqui no Spaw Tem a nossa famosa vender... Oxi Oxi, galera A vendedora sumiu, cara Será que é por isso que o Herbert tá vendendo algumas coisas na loja? A vendedora sumiu Cara, talvez ela ficaria aqui só alguns dias mesmo ajudando Mas não tem mais vendedora Então eu vou ser automaticamente obrigado a comprar com o Herbert, cara Que pilantra, mano Que pilantra Ah, mano Beleza, então Beleza Vamos vim aqui, né Como eu quero fazer o Homem-Aranha Eu vou comprar aqui alguns iridescentes Eu vou comprar bastante iridescentes no caso Eu comprei 35 iridescentes que eu acho que é o suficiente Já vamos preparar aqui pra fazer, ó Consigo liberar aqui o grupo Boa, liberei esse grupo Tenho que liberar a força do Homem-Aranha E agora eu só consigo liberar um desses dois, ó Cara, eu vou liberar o Stark Tech E pra eu liberar o Homem-Aranha Só vai ficar faltando a Object Manipulator E também o Spider-Verse Ao total eu vou precisar de 15, 25 Vou precisar de... Nossa, muito XP Eu vou precisar de 40 de XP Eu tenho uma alternativa pra conseguir esse XP Como aqui no meu inventário eu tenho muitos super minérios E esquentando esses super minérios Principalmente esse super lead ore E também esse super silver Ou super team, um desses dois Eu consigo muito XP, ó Já consegui 5 de XP E aqui eu já vou conseguir 6 Ou seja, só de eu pegar um Eu já consigo ficar evoluindo Então pegando esses minérios Talvez eu consiga a quantidade suficiente Pra liberar esse Homem-Aranha Que nem já tô aqui com 10 de XP E já libero o Spider-Verse E guardo aqui esses minérios, né E já vou aqui pegando mais XP no caso E eu acho que agora eu vou conseguir 15 de XP Perfeito E libero essa última coisinha aqui Agora só falta a armadura Que também falta 15 de XP Mas como vocês viram Vai ser bem fácil pegar esse 15 de XP aqui, galera Prontinho Homem-Aranha liberado Até liberei ali, ó Um lock tier 7 Pra vocês terem noção Uma Homem-Aranha é tão forte Que ele é tier 7 Esse flash aqui que eu tô usando Ele é tier 5 Então o Homem-Aranha é dois níveis mais fortes Do que esse flash Cara, uma coisa que eu acho que o Herbert Não vai se importar É se eu vim aqui na casa dele E pegar alguns suportes pra mim, cara Eu acho que ele não vai se importar não De eu pegar alguns suportes pra mim, galera Até porque ele tem muito suporte aqui de armadura E meu Deus do céu Eu acho que ele vai avisar, hein Eu acho que esse cara vai avisar pra ele Meu Deus do céu, cara Espero que não Mas vamos pegar aqui o Homem-Aranha Com o meu pendrive E vamos ver quanto custa um Homem-Aranha Pra fazer o Homem-Aranha Ele custa 46 tutrídio E um sweet curry Eu já vou fazer aqui esse sweet curry, né Que no caso se usa Essas pepitas de titânio Um tutrídio E o diamante Ah, o diamante deve tá na minha mochila, cara Então vamos abrir aqui a minha mochila Eu vou pegar aqui o diamante E agora eu já consigo tá fazendo aqui O coração da armadura Que no caso é esse sweet curry A única coisa que resta é bastante tutrídio Falta 29 tutrídio Porém, como vocês já viram que eu tenho dinheiro aqui na minha mochila Eu vou comprar mais um pouquinho aqui na lojinha, cara Eu vou vir aqui na lojinha e já vou comprar Cara, é 40, né Então vai faltar muito, galera Meu Deus do céu Pode ser bem 10 Pode ser heróis Pode ser o que for Esse cara vai acabar com o meu dinheiro, cara Já aceitei isso E falando nisso, galera Comenta uma profissão que eu posso ser, cara Eu já tô vendo que aqui, ó Tem uma lojinha Tem a Torre dos Jovens Titãs Mas o Mano Crazy M7 ainda não tem uma profissão Então seria legal vocês comentarem uma profissão Pra eu ser Eu não quero ser desempregado, não Galera, eu quero ter uma profissão, cara Mas uma coisa que eu quero mais do que a profissão É fazer essa armadura do Homem-Aranha Até porque se liga nessa maravilha sendo feita Essa armadura é muito linda Até porque é o Homem-Aranha Mas antes de pegar essa armadura Eu vou colocar aqui, ó Algumas armaduras Nossa, consegui ter a proeza de colocar torto, galera Porque eu já vou aproveitar e vou deixar a minha armadura do Flash aqui, ó Prontinho, tá o Flash aqui Vamos arrumar um pouquinho meu inventário E agora eu já consigo pegar o Homem-Aranha E se liga nesse Homem-Aranha aqui, cara Mano, eu gosto muito do Homem-Aranha, cara Que personagem da hora Fora que o que eu tô vendo aqui é que ele tem vários e vários poderes Eu quero estar testando esses poderes Ele tem aqui o C Que no caso eu posso escolher o lançador de tenha Tem a teia ricochete Toma Que fica ricocheteando Eu tenho essas rafis de teias Tenho a teia de impacto Que se eu acertar alguém vai ter um impacto Eu vou testar até aqui nessa lula Ó, toma Teia de impacto Ó, é forte, hein, galera Olha o dano que deu Tenho essa teia aqui Que é a padrãozinha do Homem-Aranha E já era Eu tenho só essas teias aqui Eu tenho esse daqui Que é o V Que no caso é o Web Swing Que é pra eu pular aqui, ó E toma Toma Bem da hora Pra eu pegar o impulso Apertando o B Eu posso mesclar o impulso Com essa teia Tipo assim Aqui, ó E toma Se liga, galera Eu sou muito Homem-Aranha, cara Caraca Eu acho que não tem Homem-Aranha melhor que eu, mano Que isso, moleque Ih, o G Ainda dá essas asas do Homem-Aranha, cara Que no caso é tipo uma asa delta Cara, que personagem da hora O F E eu consigo dar essa visão aqui, ó Que no caso é meio que o Sentido Aranha Ó, o Sentido Aranha funcionando Isso é muito zica, ó E eu quero ver se o Homem-Aranha Ele é forte na mão, cara Eu quero enfrentar algum bicho Só pra ver se o Homem-Aranha é forte na mão Muitas pessoas subestimam, galera Mas o Homem-Aranha, ele é muito forte Pra vocês terem noção O Capitão América tem a força de 10 soldados O Homem-Aranha tem a força de 100 soldados Então, de força bruta Ele é 10 vezes mais forte do que o Capitão América Pra vocês verem que eu não tô falando besteira Tem uma HQ que o Homem-Aranha segura Duas toneladas de ferro na mão Tudo vai a partir da sua motivação Porque ele lembrou que tinha que dar remédio pra Tia May Isso é um baita herói, né? E as pessoas simplesmente esquecem da super força do Homem-Aranha, cara E é por isso que eu quero estar testando aqui Porque nos mods, normalmente nos mods eles não esquecem, não O Homem-Aranha é bem poderoso nos mods, ó Vamos dar um tapa aqui da Spider Nossa, é, dá dano Pelo que eu vi, a Spider tinha 20 de dano E na mão ele deu dois tapas Na espada eu acho que vai ser um só Nossa, é muito dano, cara O Homem-Aranha ele é bem poderoso, mano Ele é realmente poderoso Mas eu quero estar testando o Homem-Aranha contra algum mob mesmo, né? O esqueleto vai tomar uma só Ih, não tomou uma só porque eu ainda acertei o pé Mas o esqueleto aqui, mano, não arruma quase nada, cara Olha, aqui no mar eu achei alguns bichos que podem ser interessantes do Homem-Aranha enfrentar, galera Vamos ver, vamos ver Ó, tem aqui esse jacaré Ele deu muita vida Eu não sei quanto ele dá de dano, mas toma Opa, vamos lá Eu tenho que lembrar qual botão que atira Beleza? Toma, toma Ó, ó, encontrei um boss, encontrei um boss Beleza, eu quero enfrentar esse boss Water Dragon Opa, tá, vamos mudar de teia Eu quero pegar essa teia de impacto Toma aqui Water Dragon Toma Beleza, vamos tentar ativar aqui, ó Tá, sentido aranha Opa, ativo sentido aranha Teia, 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 teia Caraca, que da hora lutar com o Homem-Aranha, moleque Que da hora lutar com o Homem-Aranha, mano Só que na espada eu não consigo soltar a teia Esse é o problema, galera Então toma Toma, moleque Toma, moleque Beleza, vamos comer Caraca, que isso? Tomei até um raio Vamos Tá, eu vou conseguir derrotar Dá pra derrotar, galera Dá pra derrotar esse bicho aqui bem de boa, mano Olha aí Ele é bem poderoso, mas dá pra derrotar Ainda mais se eu usar uma teia que prende, ó Essa teia que prende, ó Toma Beleza, ele tá preso E agora que ele tá preso Toma Caraca, essa batalha aqui tá insana, hein, galera Esse bicho aqui é forte Vai Caraca, o bicho é bem fortezinho Mas beleza que o Homem-Aranha é mais, moleque Homem-Aranha é mais forte, moleque Respeita o poder do Miranha, tio Você tem que respeitar o Miranha Vai vir Mano, eu quero derrotar ele com a teia de impacto Cadê? Ape de teia Impact Que teia de impacto Toma Nossa, a teia de impacto é forte, galera Que isso Ainda ganhei uma espada aqui diferente, mano Ó, a espada é de 6 de dano Se bem que a minha dá 11 de dano Então vou continuar com a minha Cara, eu vou aproveitar Vou lutar contra o mosquito da Dengue Que utiliza o Homem-Aranha, galera Porque esse bicho aqui Ele é da... Opa Ele é bem forte, galera Tem que até tomar cuidado com ele Porque esse bicho, ele é da... Do Orespa, mano E os bichos do Orespa normalmente são até que fortes Então vai Ó, tô acertando ele Ele não me acerta, ó Tô acertando ele não me acerta Cara, que sentido aranha roubado, moleque O sentido aranha é muito roubado, mano Que isso Se você souber usar o sentido aranha, cara Olha isso, mano Se você souber usar o sentido aranha Vira algo muito absurdo, cara Bom, a gente já conseguiu testar a força do Homem-Aranha Contra alguns mobs Vamos ver contra algum tipo de quest Até porque vindo aqui no spawn Eu consigo falar com o Batman Que me dá quest de heróis E eu quero ver qual vai ser a minha quest de hoje Até porque conforme você for mudando de armadura Vai mudando a sua quest Olá, Homem-Aranha O seu maior inimigo está solta por aí Causando problemas O derrote e ganha uma quantia em dinheiro Uh, galera Falou em dinheiro, eu quero, né? Até porque eu tô bem pobre Com quatro monens só Bom, rapaziada Mas antes de fazer a nossa grande batalha contra o Dovente Verde É óbvio que teremos o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Gustavo Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 com a roupa do Flash Até porque eu não sei se vocês viram Mas um tempo atrás eu fiz o Flash Também temos o desenho do Puck Pra quem não sabe, o nome do Puck é o Paulo Meu melhor amigo, cara Conheço esse cara desde que eu tinha uns seis anos de idade, eu acho Ele fez um desenho sensacional do símbolo do Homem-Aranha E falou que ele é o melhor e que eu sou a inspiração dele Muito obrigado, Paulinho Tamo junto, rei E teremos também o desenho do nosso grande amigo Davi Que fez um desenho parecido com uma pixel art do Crazy 1007 Utilizando a camiseta do Homem-Aranha Teremos também o Dog Crazy FF, Hector e o Neto FF Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é muito fácil Até porque tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos A primeira delas é sendo um membro aqui do canal Além de você ter uma placa exclusiva e única sua Você recebe vários outros benefícios Como o grupo exclusivo do Discord Acesso antecipados de modpacks e addonpacks Ou seja, esse modpack que eu tô jogando vai estar lá no nosso grupo dos membros Vídeos antecipados e muito mais O modo membro é o primeiro link aqui na descrição E tem a segunda forma que é mais fácil ainda Basta vocês me seguirem no meu Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho Pode ser um desenho feito à mão, pixel art Desenho feito no Photoshop, celular, tudo O importante é ter um desenho aqui pro canal E por favor galera, mandem o desenho primeiro E depois mandem qualquer tipo de mensagem Porque vocês mandam muita mensagem Mas esquece de mandar o desenho E na hora de gravar tem muitas mensagens Mas não tem nenhum desenho Então por favor, mandem primeiro o desenho Que depois a gente troca uma ideia E antes de lutar contra o doente verde Vamos passar a palavrinha do dia 1 Coríntios 13, 4, 7 O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vingloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se irá facilmente guardar rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo suporta A palavra de hoje foi Bonita Tem galera Agora vamos voltar com o vídeo Mas beleza Já que o meu arco inimigo Tá Ah mano Meu arco inimigo Cara Duende verde tá ali Que isso mano Ô bicho feio Você não cansa não De causar problemas aí pela cidade? A Jinx? A Jinx não Agora com a armadura Eu peguei duende verde Poxa Então quer dizer Se colocar armadura Você tá sendo controlado Pelo duende verde? Eu sou duende verde Cara Que isso Você tá Ô a Jinx Você tá doido da cabeça Você tá zoando com a minha cara Ai mano Beleza Então teremos a batalha Entre duende verde e a Jinx Tá bom então Duende verde versus a Jinx Não é homem aranha Versus duende verde Calma Agora eu vou escapar Homem aranha Quero ver eu não escapar Mano Toma aqui ó Tô usando o meu sentido aranha Com o sentido aranha Eu consigo desviar dos seus ataques Aqui ó E te acertar moleque Toma Ixi Beleza Calma aí então Calma aí então Calma aí então Vou tentar te prender Cara você vai ficar usando Essas fumacinhas em mim mano Toma Calma Tá acabando minhas teias moleque Agora acabará pra você Acabará nada moleque Se eu usar aqui o meu sentido aranha Eu quase não tô mudando mano Nossa Mas se bem que É Vem aqui Toma Você vai ficar voando? Calma aí então Eu já tenho uma estratégia Toma aí ó Toma aí seu bobo Agora você vai em mim Ah mano Toma aqui Ô meu mano raio Mesmo que eu sei que é o duende verde aí Mas você sabe que sempre acontece Nas nossas batalhas né cara Toma Calma Não vai mano Não vai moleque Não vai moleque Ainda mais se eu ativar aqui o meu sentido aranha Opa Que isso Calma Para de fugir aí Que congelado aí Que congelado o que maluco Eu sou um homem aranha cara Posso soltar teia Ih que isso moleque Consegui derrotar o Raiginx Barra duende verde Eu não sei o que que o Raiginx Tava fazendo com a armadilha do duende verde E pra vocês saberem Vocês vão ter que ir lá no canal dele Assistir os vídeos dele Então vai lá que tá aí no comentário fixado Mas que cara estranho moleque Que cara estranho mano Qual o motivo dele ter virado duende verde E de sair na tacada todo mundo cara Eu tô falando que o mundo tá ficando cada vez mais maluco Mas uma coisa vocês viram O homem aranha é bem poderoso Porque eu consegui derrotar o duende verde sem problema algum E agora eu vou pegar minha recompensa Muito bem Crazy Você derrotou o duende verde Pegue sua recompensa Minha recompensa Uh galera Ele me deu um pack e 21 de dinheiro Cara nem sei o que eu vou fazer com esse dinheiro Mas pelo menos agora eu tenho uma moedinha E oxe Quem é esse Raiginx Verdinaldo Tudo bem mano Cara você tava até agora como duende verde mano O que que você tá fazendo aí com Não sei nem que herói Que armadura é essa Duende verde? É você tava como duende verde ali mano Eu lutei contra você cara Eu não tava não mano Você tá ficando maluco Não Esse aqui é o Godspeed mano Eu não tava de duende verde não mano Esse Godspeed chega até quanto de aceleração? Nível 6? Sete mano Sete? Caraca Que da hora mano Bem roubado Ô Raiginx Eu juro que eu vi você como duende verde mano Então toma cuidado aí tá E fica longe do duende verde Ou do coringa Não tem duende verde nenhum Tá louco Meu Deus do céu cara Eu vou embora Raiginx Eu vou embora Mano esse cara tá maluco Ele me chamou de maluco Mas quem tá maluco é ele cara Ele tava como duende verde Todo mundo viu Mas beleza galera Conseguimos provar que o Homem Aranha É muito irado Ó Ó Confirmou esse mortalzinho cara Bom eu quero que vocês comentem mais e mais heróis pra eu tá fazendo Até porque galera Aqui existe muitos heróis Muitos heróis que dá pra explorar cara E o comentário que tiver mais curtida vai ser o próximo herói que eu vou estar fazendo Então eu quero ver todo mundo comentando aí Esse daqui é o meu amigo Herbert O Herbert é um youtuber que joga no nosso servidor de heróis E pra quem não sabe o Herbert é um vendedor E essa é a loja dele Aonde vende várias coisas bem boas Só que além de ser vendedor O Herbert também é um cara que tem umas ideias muito doidas Ele chamou todos os youtubers presentes no servidor E marcou uma reunião Porque ele falou que tinha um plano Então gente é o seguinte Estou chamando essa reunião aqui Pra gente discutir uma coisa que Vamos ser sinceros O mundo tá sem graça Cara, quando ele fala isso Eu já fico até com medo Porque esse cara é uma caixinha de surpresa Então a gente já estabeleceu aqui Loja O Crazy tem um negócio dele ali também A gente tem o barraco de véia dele ali também Você gostou Você gostou de uma tijolinha Então como eu já falei Eu tô achando o mundo muito sem graça Porque não tem vilão Não tem ninguém O Rhinos não veio pra fazer pelo menos personagens de vilão Então O que vocês acham da gente adicionar o vilão do Minecraft Meu Deus do céu, cara Tira esse bloco da mão, mano E essa ideia do Herbert era simplesmente maluca Até porque esse cara do nada Decidiu invocar o Herobrine E isso daí aconteceu Ah, velho Se você quiser fazer, você faz, velho Tem o meu Meu Deus do céu, mano Por que você fez isso? Oxi, oxi Galera, eu vi uma coisa ali Eu vi uma coisa ali Mano, eu vou pedir pro editor Vou pedir pro editor Editor, por favor Coloque em câmera lenta Eu quero ver o que é aquilo Por favor Tá, esse mundo tá ficando estranho, galera Tô começando a ficar com medo É, galera Foi tudo isso que aconteceu E é por esse motivo Que eu quero me tornar Péu, né, né, né Invencível Que no caso é essa armadura aqui, ó Invencível Show Que no caso é Tier 9 É uma armadura bem difícil de se fazer, ó Porque ela vai precisar de muito XP, galera Ela vai precisar o total, ó De 25 40 55 65 E 85 Sim, vamos precisar de 85 de XP E também pra fazer essa armadura Eu vou precisar de muito iridescente, ó O total de 2 iridescente 10 12 6 tutrídio E mais 4 iridescente Eu vou precisar de 20 de cada, mais ou menos E bom, se eu for parar pra olhar meu inventário Eu tenho aqui, ó 1 tutrídio E 22 iridescente Mas eu acho que mesmo assim Não vai ser o suficiente, ó Vamos lá, ó Vou abrir isso daqui primeiro Agora vou abrir aqui o grupo 8 e 9 E falta eu ter tutrídio Que é uma coisa que eu não tenho Mas eu sei onde eu posso conseguir E no caso, rapaziada É aqui na nossa lojinha do Herbert Na lojinha do Herbert tem tudo, ó Tutrídio e iridescente Cara, parando pra pensar Esse tudo isso foi plano dele Ele colocou o Herobrine Pra gente ser obrigado a ficar mais forte Fazer mais heróis E vir aqui e gastar na loja dele, ó Porque na loja dele, galera Como vocês podem estar vendo Gasta é alto, mano Pô, se esse foi o plano dele desde o começo Ele é um safado Ele é um pilantra, galera Mas eu não duvido Porque esse cara aí Tudo que ele pensa é no dinheiro Mas já vamos pegando aqui dinheiro E eu vou comprar 10 tutrídio E também 10 iridescente Que aí pelo menos eu vou ter algumas coisinhas também E meu Deus do céu Quantos Creeper, galera Isso com certeza Isso é obra do Herobrine Esses pulos que eu tô dando É tudo obra do Herobrine, galera Isso aqui, ó É tudo obra do... Do cara, mano Nunca teve tanto Creeper assim no mundo Olha a velocidade do Creeper, galera Olha a velocidade do Creeper, cara Olha isso Eu tô pulando sozinho, galera Cara, certeza que é o Herobrine, mano Sai fora, Creeper E eu tô... Olha isso Eu tô pegando fogo E batendo no Creeper, galera O mundo tá... O mundo tá louco, mano O mundo tá louco, galera Tomar cuidado aqui, ó Beleza Derrotei o Creeper só com teia Tentar derrotar outro só com teia Perfeito Beleza, galera Mas falando em dinheiro Eu vou mostrar pra vocês Essa daqui que é a minha assessoria Eu não lembro se eu já mostrei ou não Mas aqui vai ser a minha casa de agiotagem, galera E vocês devem estar se perguntando Creeper, como assim casa de agiotagem? Entrando aqui tem a Gata Negra Que é uma das parceiras do Homem-Aranha E falando com a Gata Negra Ela te dá um recado Fala, gatão Eu sou a assistente do Creeperzinho Quer marcar algum serviço com ele? Simples No barril tem o livro Escreve o tipo de serviço que você quer E o pagamento E se o Creeper se aceitar Irá entrar em contato contigo Sim, galera Eu vou fazer serviços sujos e limpos Como espionagens Roubos Furtos Ou até mesmo derrotar alguém Eu só quero dinheiro Todo mundo quer dinheiro Eu também quero Então é só você vir aqui, ó E colocar no livrinho O serviço que você quer que eu faça E todos os dias eu vou vir aqui conferir Espero que o povo me contrate, né? Mas voltando ao assunto Agora eu vou liberar aqui o Defense Libero o Defense 2 E pra eu conseguir liberar o Invencível Falta 18 de XP E tem uma forma de eu conseguir muito XP Que no caso, galera, é pegando esses minérios aqui, ó Esses minérios dá simplesmente muito XP O único problema é que no meu inventário, galera Tá uma bagunça aqui no meu inventário, né? Eu tava jogando aqui e no meu inventário ficou uma bagunça Mas olha isso Eu consigo pegar muito XP com esses minérios, cara Chegar no 20 de XP aqui, ó Vai ser babinha, galera Até porque eu já tô aqui com 13 E se acabar os minérios Eu tenho muito mais minérios aqui Tipo, muitos mesmo Então eu vou ficar pegando esses minérios aqui Até eu conseguir os 20 de XP E... perfeito, rapaziada 20 de XP Agora eu venho aqui e libero o Invencível Coloco o Invencível aqui no meu pendrive E agora só falta ver quanto custa pra fazer o Invencível Eu tenho que colocar aqui na minha fábrica de armadura, né? Coloco o meu pendrive E pra fazer o Invencível eu preciso de Eternium Eternium e 39 do Tridio Acho que eu não tenho esse Eternium, hein? Hum... eu não vou ter esse Eterno Cara, eu vou ter que falar com algum cara pra conseguir esse Eterno E esse cara, galera, todo mundo sabe quem é Ele tá literalmente nessa casa aqui Eu te ouvi Calma, calma Eu não tô enxergando nada, cara Ah, eu também não tô Então, por que você foi invocar esse bicho, véi? Ah, mano, é o Herobrine que tá fazendo isso? É óbvio que é ele, cara Ô, eu quero te fazer uma pergunta É, pra eu fazer o... Minha armadura Eu preciso de Eternium Shard Você tem pra vender? Eternium Shard Uhum Cara, é um cristalzinho que fica brilhando? É quatro, ó Você tem... é um desse daqui, ó É, um desses daí? Aham Bom, eu tinha seis, mano Eu tinha seis Só que eu tenho que lembrar qual baú que ele tá Eu preciso de três Quanto você cobra? Você pegou aí, né, no caso Pegou quatro Não, não peguei não Peguei um Eu peguei um Tá, tá, tá Mas enfim Então quanto você precisa? Eu preciso de quatro Quanto você vende? Mano, esse negócio aqui é difícil pra caramba de fazer, véi Eu vou ter que vender Não, eu vou fazer um descontinho Não precisa que você é chorão, tá? Mas você não adianta diminuir, não Dez cada Dez cada Mano, ô Everett Eu tô com uma ideia aí Eu... isso só tá me comprovando Eu acho que você invocou o Herobrine Pra obrigar a gente a ficar mais forte Fazer mais armadura E comprar mais coisas com você, cara Eu acho que você tá ficando louco Mano, eu tenho certeza que você fez isso O que? O que foi? O que foi? Tive a impressão de ter visto alguma coisa ali Mano, eu tô vendo... Lá naquela montanha ali Eu tô vendo alguma coisa toda hora, véi Eu tô ficando louco Eu acho que eu tô ficando louco, por isso Cara, talvez Fiquei voltando a negociação Não foge do assunto não, tá? Eu acho que você tava louco Ô Everett, falando em dinheiro, né? Depois você dá uma olhadinha ali na minha casa de agiotagem Hum, demorou, véi Ô, eu tenho uns negócios interessantes pra pedir pra você ali Uh, demorou Tudo que você pedir, mano Tá ligado que eu faço? Ixi, lá ele Ixi Tá, é dez pra cada, né? Mano, eu posso pagar trinta? Que é o que eu tenho? Ai, véi Mas você vai me pagar depois? Mano, meu Deus Você vai cobrar depois? Sabe como é que é, né, mano? Tá, quarenta aqui, ó Vou ficar sem nada também, mano Tá vendo que mentiroso, mano Tá, quarenta aí, ó Beleza, deixa eu pegar aqui Deixa eu ver Tá aqui Ô Crazy Eu tenho... Deixa eu só, acho que eu tinha seis no total, mano E agora você tem quanto? É, eu comprei só quatro É, trofa aí Valeu, meu rei E lembrando, tá? Vai lá na casa de agiotagem E só não fala muito com a atendente, beleza? Demorou Ainda mais quando eu tiver com essa armadura aqui Senão a parada fica louca Ah, beleza, mano Eu vou lá Você não vai lá Tá de sacanagem, eu vou lá Ó, coloquei aí, ó Tá usando fralda Tá usando fralda agora, ó Ó Ô, gata negra Se algum safado vier falar contigo, tá? Não dá muita atenção, não Você sabe que eu e você, você e eu, né? É isso E ainda me resta comprar trinta e nove tutrídio Eu já falei que esse cara vai me deixar pobre, né? E trinta e nove entre aspas Porque eu vou precisar de tutrídio pra fazer o coração da armadura Então eu vou gastar aqui com ele, galera Mais vinte, mais trinta Mais quarenta reais, mano Que isso Esse cara vai me deixar pobre Eu tenho certeza que tudo isso é parte do plano dele ficar rico, mano Certeza Esse cara não me engana, velho Mas beleza, então Vamos fazer aqui o coração da armadura, né? Que no caso se faz com titânio O trídio E meus diamantes não tá aqui Putz, eu vou ter que pegar meus diamantes? Onde tá? Ah, eu achei que eu tava sem diamante, galera Sorte que tava na bolsa, cara Vai ficar muito magoado se eu não tivesse diamante Mas beleza Está feito o coração da minha armadura Que no caso é streetcore Vamos colocar aqui Junto com esses eterno Ah, não Ah, não Falta mais um Mentira que é cinco que falta Não, mano Faltou um O Herbert falou que tinha mais, galera Eu vou tentar pegar aqui Depois eu fico devendo pra ele Qualquer coisa até coloco o dinheiro no baú dele Achei aqui, ó Vou até colocar o dinheiro no baú dele, ó Pronto Eu sou honesto também E agora tá tudo pronto Pra fazer a armadura do Invencível E se liga da minha armadura do Invencível, galera Com muita tristeza eu vou guardar a minha armadura do Homem-Aranha Que é uma armadura bem forte e eu gostei bastante Mas agora, moleque Tá na hora de eu testar o Invencível, né Primeiro vamos começar com o voo dele E, moleque Mano, isso daqui é totalmente sensacional, galera Olha esse herói que zica, mano Até porque ele tem a força e a velocidade de atravessar o mundo muito rápido Olha isso, cara Meu PC nem consegue acompanhar Mas eu quero tá testando a força do Invencível Será que eu encontro algum mob da hora por aqui pra tá testando? Espero que esteja nascendo alguns mobs de Herobrine por aqui Pô, falando nisso eu nem testei o poder, né Eu posso aumentar a velocidade Ó, tem aqui a câmera lenta Aumentar a velocidade Ele chega correndo até cento e poucos por hora, ó Tem esse B que eu não... Nossa, o B não pode usar Tem o poder com a letra B, mas não pode usar E tem o Smash, né Que no caso é isso daqui, ó Toma Smash, mano Isso é muito forte, véi Tá, eu quero tá testando a força do Invencível, mano Por aqui tem vários bichos do Herobrine Até então tinha? Eu quero ver se ainda tem, ó Porque, ó, o zumbi... Toma Nossa, é muito dano na mão Agora na espada Toma Nossa, é muito dano, galera Não, esse daqui é um herói muito forte, véi É invencível, né É invencível Que isso? Oxi! Oxi! Olha só quem resolveu dar as caras E ele tem poder de... Nossa, de Ghastny? Que isso? Cadê? De onde ele tá vindo? Então, rapaziada Eu tenho que saber de onde ele tá vindo Que esse cara aí, ele some, né, velho Mas com essa armadura aqui Eu acho que ele tá lá em cima Nossa Olha que pilantra, mano Ele vai ficar fugindo, né Olha isso Ele vai ficar fazendo um monte de coisa, né Desse nível, galera Cadê ele? Tá aqui Será que eu consigo enfrentar ele? Mano, eu sei que eu não vou... Nossa, ele tá travando meu Minecraft Eu sei que derrotar ele é impossível, galera Tá, eu acho que eu expulsei ele Eu acho que eu expulsei ele, cara Eu só dei uma expulsadinha, né Porque ele vai ficar aí Até derrotar o Herobrine principal mesmo Vai ser difícil, mano E ó, que tem um Pig Pet Nem sei pra que serve Mas eu vou pegar Vocês vão ter que comentar pra que serve Cara, como eu quero ficar mais forte E testar a força do Invencível, mano Eu acho que eu vou pegar a minha missão de herói diária Porque desse jeito Eu consigo ver se eu tanco o Herobrine ou não Bom, galera Tivemos alguns problemas Tô... Eu acho que eu tô com outra roupa E com um corte de cabelo um pouco diferente E é porque o servidor caiu Eu dormi e resolvi gravar no outro dia, né Mas beleza Eu vou pegar aqui a missão de área dos heróis, né Que no caso era o Batman Que eu acho que o Herobrine tá tão doido Que mudou até o Batman aqui Mas beleza Crazy Eu sei uma missão perfeita pra você testar a sua força Alguns alienígenas estão invadindo as montanhas Derrote eles antes que eles dominem a humanidade Hum... Invencível e alienígenas Eu acho que a gente já viu isso, né Pra quem assistiu a série sabe do que eu tô falando E olha só o que eu encontrei aqui na frente, galera Diversos ETs Tá, eu acho que quando eu chegar perto deles Eles já vão chegar aqui pra... pra me bater, né Será que eu consigo deixar eles em... Terra lenta Caraca, o Invencível é roubadaço, galera Toma Olha o dano que eu dou nesses bichos Sai de perto de mim Nossa Mano, que da hora É tipo aquela cena quando ele fica bravo E eu sai derrotando os bichos, mano Toma Caraca Vou aumentar aqui minha velocidade Eu posso aumentar minha velocidade, né Vê Beleza Será que assim eu fico mais forte também? Cara, eu não sei Mas eu tô batendo nesses bichos E minha vida não tá nem caindo, ó, galera Eu tô conseguindo ver minha vida E olha que coisa boa Tem esses grandão aqui Eles são um pouco mais fortes Se eu bater com a espada eu dou mais dano Cara, que isso, mano Eu tô arrebentando uns aliens gigantes, ó Alien guerreiro Eu tô arrebentando uns aliens guerreiro E não tô tomando nada de dano E eu acho que eu já acabei Com os pequenininhos, cara O Invencível, ele é muito forte, velho Ele é bem mais forte do que eu esperava, por exemplo, ó Vai ficar em câmera lenta aí, meu parceiro E agora eu te combo aqui, ó Toma, toma, toma Parece até montagem de PVP Mas não é, por quê? Porque o Crazy é monstro Eu derrotei Ih, ó o Etevaldo aqui, ó Derrotado Etevaldo Falta quantos aqui pra eu derrotar? Nossa, falta bastante Falta dois líderes de guerra E alguns pequenininhos Tá, agora eu tô começando a tomar dano, galera Agora aqui tem que ligar o sinal de alerta Vamos comer aqui um pão Beleza, porque comendo pão Eu já vou começar a regenerar Porque o Invencível é muito zika E agora, galera Toma um Invencível Arrebentando os bichos, cara Que que é isso, moleque? Olha a velocidade que eu vou derrotar todos eles E quase já era, galera Olha isso Etevaldo solado Esse bicho aqui também vai ser solado É, ele tá forte, então Já que você tá forte Toma, toma Tanque isso daí Tanque isso daí, moleque Porque eu já acabei com ele, mano Será que eu acabei com todos os ETs? Não, tem esse daqui, é o último Acabei com aquele com o Mega Soco Será que o Mega Soco acaba com esse? Toma Toma Nossa senhora, dá muito dano, galera Olha isso, já deixei ele na metade da vida, mano Ele tem 400 de vida E pro Invencível Eu arranco esses 400 de vida Como se fosse nada, galera Eu acho que com qualquer outro herói Eu ia ter um pouquinho de dificuldade, mano Mas pro Invencível não tem como, ó Toma aí, ó Tá lentão E olha isso Eu vou tirando muito dano, ó O pior que eu vou tirando Mano, nem a velocidade do Minecraft Acompanha o dano que eu tiro Ih, surgiu outro Derrotado Nossa senhora Que roubado, galera Que roubado Eu acho bom até voltar pra vila Pra ver como a vila tá, né Até porque, bom Eu tô o dia off Com o Herobrine lá Boa coisa não vai vir Eu acho Não sei E meu Deus, rapaziada O que que é Oxi Uma árvore gigante E uma skin do Gabis Low Cara, eu fico um dia fora E o servidor vira bagunça, mano O que que é isso daqui, véi Oxi Ah, é onde ele vai deixar as coisas dele Pô, da hora, mano Da hora, Gabis Divertido demais, cara E aqui tem uma mega árvorezona Mano, se eu não me engano Essa árvore é da Tequim ou do Tequim É da Tequim, cara É da Tequim, eu tô começando a ter medo Do que que tá por mim Oxi, os maninhos tão aqui O Rajinx, ó lá E aí O Rajinx, não O Gabis Falei errado com o Gabis, mano Ai, esqueci Ô, mano Esse é o nome de Batman, entendeu? Aí eu confundo as identidades Ah, tá, tá Mas o que que o Batman tem a ver com o Gabis, véi? Ué, porque não É porque o Rajinx tá fantasiado Calma, calma, ok O que 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 o MC Brinquedo tá aqui, mano? Mano, eu não sou MC Brinquedo, mano É o cabelo do Santos, ó O que que o MC Brinquedo tá fazendo aqui? Isso é mesmo Eu nem tinha visto, mano É o cabelo do Santos, mano Ô, você é virou atleticano? Mano, não vou nem te responder Que eu não tô... Olha, vou até parar Senão eu vou ser cancelado Beleza? O cara até começou a passar mal Olha O que que você quer, meu rei? Então, gente Como vocês sabem O Herobrine tá fazendo na vila aí Eu quase tive um infarto Hoje mesmo E eu tive uma ideia maravilhosa Pra mim tá impedindo ele Já que eu causei É bom eu impedir, né? Ah, beleza Então, mano Já que você quer acabar com ele Eu marcha Eu quero, mano Então, ó Me sigam Me sigam O Rajinx não voa, coitado Fica aí, Rajinx Falou Ô, Ebert Calma aí que eu tô vendo uma coisa ali Ah, então Vem cá Esse aqui é meu plano, mano Olha só que da hora É impossível o Herobrine Mano É impossível o Herobrine escapar disso aqui É impossível a vila escapar disso daí, cara Que nada, mano A vila escapa numa boa Aí, ó O que que você fez? Você já ativou? Ativei Nossa, sai daí, sem poder Agora é só torcer pro Herobrine aparecer, mano Mano, e você nem sabia se ele ia aparecer aqui ou não? Meu Deus do céu Meu PC já era O que? Meu Deus, calma Eu vim aqui pro lobby O que que aconteceu? Mano, eu tô vendo de cima Eu acho que a vila não vai aguentar não, mano Até agora a vila tá de boa Nossa Mas eu vi o Herobrine, mano Você chegou a ver ele? Eu vi Eu só espero que isso não chegue na vila, véi Eu não consigo nem ouvir nada, cara Eu não consigo te ouvir, Radix Mano, se destruir a vila Ô, Ebert Eu vou ficar muito bravo, véi O que que é um jacurra, gente? O que que eu faço, mano? É um animal de dita Nossa, ô Ebert Você acabou com o mundo, cara Por que você fez isso, irmão? Mano, pra matar o Herobrine Você matou o nosso servidor, cara Isso sim Cara, acabou Aí Acabou, acabou, acabou Mano, o que que você fez? Ô Ebert, mano Eu acho que você deveria falar com nós Antes de fazer umas coisas dessas, né? Não, hashtag é Mas eu falei, eu mostrei Você mostrou e já atingiu o bagulho, véi Ah, mas eu acho que eu matei o Herobrine Olha aqui Você matou quem? Você matou quem? Meu Deus Você destruiu tudo isso e ele tá aqui ainda, mano Mas eu acho que ele tá parado, mano Por algum momento Mano, ele virou pedra, mano Por causa da... Cara Mano Olha, você não pode dizer que eu não derrotei Cara Eu tô aqui no batiranga Eu tô aqui no batiranga Já era o Herobrine, mano O Herobrine já... O Herobrine virou pedra, mano Mano, eu não... Nossa, Ebert Você acabou com o mundo, cara Mano Por que você fez isso, véi? Não, olha pra você ver Ah, Ebert Eu vou ter que fazer um negócio com você, mano Vem aqui Não, não Você meteu o louco, Ebert Eu não fecho com isso daí, não, véi Cadê o Herobrine? Eu tô aqui, ó Mano, deixa eu tocar uma batiranga em você Só pra ficar parado Batiranga, esse cara merece apanhar, mano Olha o que esse cara fez com o mundo Ih, começa ou não, então Começa ou não Começa ou não Eu sou Superman, mano Eu sou invencível, mano Ah, eu sou mais forte, né? Não, mas eu não quero Com certeza É, é, é isso Ô, 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 ô Eu sou muito ingratos, mano Vocês são muito ingratos Eu salvei o mundo de um problema muito maior Que você criou Ah, galera, eu não sei mais o que pensar Eu vou literalmente embora, cara Atualmente eu tô bem poderoso no nosso mundo de heróis Até porque eu sou o invencível Que tem força suficiente pra acabar com um exército de alienígenas Porém, eu quero ficar ainda mais forte Porque esse mundo tem muitos e muitos monstros bem perigosos E eu descobri uma armadura que é forte o suficiente pra derrotar todos esses monstros Eu tô até ouvindo, hein Raça absoluta além da consciência Esse é o poder que beira a onipotência Sim, vamos atrás do Alien X Então bora lá, rapaziada Que o desafio de hoje vai ser bem difícil Até porque hoje eu quero fazer um herói de Tier 10 Ou seja, o mais forte de todos Porque do 11 não tem nada, como vocês podem estar vendo Então eu quero fazer aqui um herói de Tier 10 Que no caso é o Celestial Sapien Que pra quem não sabe, é a raça do Alien X A Sapien Celestial E pra fazer, eu vou precisar de muitas coisas novas, galera Não, muitas coisas novas não, né Eu vou precisar até de bastante coisa Eu vou ter que liberar isso, isso É, eu vou precisar de muito, muito, muito XP, talvez O iridescente e o Tutridium eu tenho aqui O que vai faltar, eu acho que talvez seja só o XP, galera Ó, vamos liberar a mágica Aí eu libero aqui a mágica nível 2 E aqui eu já não tenho mais XP pra nada Mas tem uma maneira aonde a gente consegue Tá pegando o XP bem rápido Que no caso, galera, é com esses minérios aqui, ó Eu tenho alguns super minérios aqui Que se eu esquentar, pode ser bem útil pra mim Mas antes de tudo, eu não vou esquentar aqui na minha casa Até porque tem uma coisa nova que eu quero estar mostrando pra vocês Bom, todo mundo sabe que aqui é a minha casa de serviço, né Onde as pessoas podem me falar com a gata negra E me dar algum serviço Eu acho que até agora ninguém tentou me contratar Até porque o servidor tá bem parado Então eu vou até colocar aqui, ó Pra caso alguém queira me contratar Mas a novidade não é nem a gata negra A nova novidade, galera, fica aqui em cima Estamos falando da Gwen Stacy Sim, aquela Gwen lá, namorada do Peter Parker Mas falando aqui com ela, ela pode me teleportar Nesse default name Que no caso é o meu esconderijo E também pra minha casa Vamos clicar aqui E agora eu estou na minha base secreta Junto com a Gwen Stacy E lembrando, rapaziada, ela só consegue teleportar eu Se outra pessoa tentar, não vai vir aqui no meu esconderijo E se liga no esconderijo do Crazy Vivi 7 Tá bem básico, mas tá ficando até que bonitinho, galera Onde eu quero trabalhar Aqui colocando os vilões Aqui colocando outros vilões também Tipo aqui da Marvel e aqui da DC Aqui eu quero deixar tipo umas recompensas Umas medalhas, tá ligado? E aqui desse lado eu vou deixar os heróis da Marvel E aqui os heróis da DC E aqui tem quase todas as máquinas do Fisk Heroes Até essa máquina aqui que faz bichos cósmicos Que são os seres mais poderosos de todos Bom, aqui também eu tenho várias outras coisas Mas enfim, eu vou ficar trabalhando por aqui Que aí ninguém pode vir me roubar Ou ficar curiando pra ver o que eu tô fazendo Então eu vou tá deixando esquentando aqui os minérios E enquanto esquenta, galera Eu já vou até aproveitar, ó E eu quero fazer esse daqui Que no caso é o Martial Hunter Eu já tinha deixado feita a armadura dele Tanto que se eu vim aqui no grupo 8 Pode ver que ele já tá liberado Então eu já liberei ele mesmo antes de gravar Porque esse herói, ele é muito útil E vocês vão entender o porquê Então enquanto tá esquentando aqui os meus minérios Eu vou deixar essa armadura sendo feita Que aí eu vou ganhando XP Ao mesmo tempo que uma nova armadura vai tá sendo feita Armadura feita E eu tô até com um pouquinho de XP Então vamos guardar aqui a armadura do Invencível Cara, eu não sei onde eu guardaria Marvel ou DC Mas eu vou deixar aqui do lado da Marvel mesmo Que eu acho que vai ficar bem bonito aqui mesmo E vamos pegar agora o meu Martial Hunter Que no caso é o Caçador de Marte Vou pegar aqui a armadura dele E prontinho Se liga, moleque Estou com o poder O perigo e o caos também Eu também fiz um pouco errado aqui, né Depois eu tenho que arrumar aqui a minha base Mas eu vou continuar pegando só um pouquinho mais de XP Só pra tá liberando espaço no meu inventário também, né E agora eu vou mostrar o porquê esse alien aqui é importante, galera Se você apertar B Você fica intangível Então você pode, ó Simplesmente Passar pelos blocos E passando pelos blocos, galera Você pode minerar Oxi Uma passagem secreta Na casa do Herbert Tá, eu ia falar de mineração Mas isso daqui ficou um pouco interessante, galera Então vamos até ficar invisível E agora que eu tô invisível Intangível Eu posso ver o que que é isso daqui, ó Ah, galera É um clunio Mano, estranho isso daqui Estranho Tem dois lados Será que é esse lado aqui? Ih, esse lado não tem nada Oxi Tá, eu tô começando a estranhar, galera Eu tô começando a estranhar Oxi A Emília Vixe, galera A Emília tá aqui Pra quem não sabe Ela é a mercadora inicial do SPA E ela sumiu bem no dia que o Herbert inaugurou a loja dele Ah, não, mano Mentira, cara Deixa eu deixar de ficar intangível Ela tá aqui mesmo Então quer dizer que o Herbert colocou ela aqui dentro Pra ele abrir a loja dele e vender tudo Cara, eu tenho que falar esse porra Jinx, mano Eu tenho que falar esse porra Jinx Vou até ficar intangível aqui de novo E olha aqui O Herbert tá por aqui, ó Que pilantra, mano Tá bem aqui, ó E embaixo Nossa Pra quem não sabe, galera A Emília ficava bem aqui, ó No SPA Ela era a vendedora inicial, cara Mano, que pilantra Que pilantra, galera Que pilantra Porque, ó, galera Ele fez aqui uns assistentes Vou até mostrar aqui pra vocês Que vende as mesmas coisas que a Emília Só que em vez de troca de diamante É troca de dinheiro Então esse cara, ele pegou a Emília Escondeu ela em algum lugar Pra ganhar dinheiro, mano Que pilantra, velho Que pilantra Eu preciso falar com o Ra Jinx, mano Eu preciso falar com o Ra Jinx sobre isso, velho E só falta o Ra Jinx também Então esconder de secreto, né Porque aí eu ia falar que Ele tem Caraca Ele tem, ele tem, ele tem E aí, meu parceiro Oxi, ô, senhor Marciano Calma aí Ô, ô, assunto sério Assunto sério, 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 sério Por quê? Você tem algum herói que fique visível? Mano, eu acho que o que eu vou fazer Não, o meu que eu vou fazer não vai ter Eu não tenho, não Cara, é porque, tipo assim Eu acho que o Herbert cometeu uma atrocidade Como assim, mano? Você lembra que no começo do servidor Tinha a Emília que vendia, tipo Do trídeo e de decente troca de diamante? Ah, eu lembro Ela subiu Que ia saber onde que ela estava Fazia tempo Então, você lembra que ela sumiu No dia que a loja do Herbert abriu? Mano, pior que, tipo assim Eu não entrei naquele dia Então, quando a loja do Herbert É, mas foi literalmente assim A loja do Herbert estava lá A Emília sumiu É, foi bem Cara, coloca uma armadura e me segue Por favor, velho Deixa eu pegar uma aqui Agora vem aqui pra esse lado de aqui, ó Aqui, esse lado aqui Esse lado aqui E agora só descer esse daqui Ai, meu Deus Meu Deus Ele viu Ele viu Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui antes Vem aqui antes Olha, olha isso daqui Nossa, ele sequestrou a Emília Mano, vamos falar com esse cara Vamos falar Passar o reto? É, vamos falar com esse cara Você viu isso, velho? Meu Deus Que susto Então, o que vocês estão fazendo aqui? Precisamos conversar, mano Não, esse cara aí Não, agora você está se tornando a pessoa mais suja Que eu conheço É o Radinx Pode ir lá mostrar, mano Fique à vontade Por que vocês invadiram o meu sistema de esgoto, mano? Não, não, não O que vocês estão fazendo aqui? Não tem nada aqui, não, mano Calma aí, calma aí Não tem nada aqui, não, mano Deixa o Radinx Calma aí Não tem nada aqui, não Não, vem Vai fora, louco Não, eu tenho certeza Ai, Emília está aqui É, né? A Emília está aqui A Emília está aqui, né? Ô, 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 Everton O que a Emília está fazendo debaixo da sua casa, cara? Eu não sabia Eu tenho certeza que o Radinx está armando para mim, velho Não, mano Foi eu que achei? Por que você está falando que o Radinx está armando para você, cara? Eu fiz isso daqui, ó Olha isso aqui que eu fiz Você está invadindo propriedade, Gris? Não, mano Eu queria só minerar E até que eu vim parar aqui, cara Mas enfim, tá Eu posso falar o que está acontecendo, mano O que está acontecendo, Everton? Crazy É que, na verdade, a Emília é minha convidada especial Convidada especial vivendo em quatro blocos Eu não quis te contar por ser um cara que você... Eu sei que é essa opção Ô, 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 o Radinx Eu acho que esse cara tem que ser expulso da vila, mano Não, o Everton Mano, ele já é caloteiro, velho É, ô Não, ô, ô, o Everton A gente está fazendo um convite para você se retirar da vila, mano Ah, então você está me expulsando Não, eu estou fazendo um convite Olha o que você fez, cara Como a gente vai levar ele embora agora? Ela é minha convidada, essas bandas de engravasas Convidada vivendo no esgoto? Não, tá vendo como é que você vê? Não, eu salvo a vila Eu salvo a vila e se você continuar atacando esse treco em mim Eu te levo lá para a lua e te solto na terra de volta Ô, Radinx, solta a kriptonita nele aí para ver então Solta a kriptonita nele aí Você viu que ele está me... É Ele está falando que vai me bater, né? Ele tem kriptonita e não tem medo de usar Não vou falar nada para você enfiar essa kriptonita aí não Tá vendo? Por que você fez isso, Herbert? Mano, ela é minha convidada especial E como ela vai tirar ela dali, mano? O vendedor, o mercado negro ali Ele vende negócio para mover ela em lugar E você vai dar o dinheiro, né? Eu não Você roubou o dinheiro de todo mundo com esse seu plano Porque no dia que sua loja apareceu foi o dia que ela sumiu Eu não sei, foi coincidência Ô, Radinx, o que você acha desse daí? Homem sem poder Não, mas não... Ô, e ele ainda está aqui na vila, mano Eu vou quebrar os maus dele Eu vou quebrar os maus dele Calma aí, pô Deixa eu fazer pelo menos o meu herói aqui, mano O que o herói? Você tem que ter vergonha de usar herói Você viu o que você fez com a Emília, mano? Vai, vai, vai Demorou, deixa eu pegar Vai embora aí Os caras quebrou os trens É, tudo nosso agora Tudo nosso Obrigadão Sai fora, meu irmão Sai fora, meu irmão Vou pegar meus treks aqui Não, deixa ele pegar aí Só atrapalhando minha fita, mano Só atrapalhando minha fita Ganhou um Superman novo aqui Vocês são extremamente tóxicos O nós é tóxico? Vocês são muito tóxicos, mano Vocês são muito tóxicos Ô, Ebert Você viu o que você estava fazendo com a Emília, mano? Estava protegendo ela, mano Protegendo de quem, cara? Do Herobrine Mano, isso é mentiroso Compulsivo, mano Eu só vou levar embora tudo aí Vai embora da vila Eu tô falando sério Eu vou sair daqui Eu quero que você depois Vai embora da vila, mano A gente fez o convite Pra vocês retirarem E o Radix roubou tudo que você tinha Que cara pilantra, galera Vocês viram o que ele estava fazendo com a Emília? Que sujo, irmão Beleza Ele falou que esse mercador negro aqui Ele pode nos ajudar, né? Vamos ver aqui Ah, ele vende Um pack de diamante Um pack de diamante Eu vou roubar o diamante Que esse cara aqui tem, mano Eu vou roubar o diamante Que esse cara aqui tem, mano Não é possível, velho Ele tem que ter diamante, mano Esse cara aqui Não, beleza Deixa só ele, galera Deixa só ele E agora só comprovou Que a gente realmente Tem que ficar forte o suficiente É por isso que eu vou falar de novo aqui Com a Green Stacy Para voltarmos pra nossa base E tentar liberar o Alenx O mais rápido possível, velho Ainda bem que agora Pelo menos estou com bastante tutrid, mano Mas que cara pilantra, galera Que cara pilantra, velho Vamos ver se eu consigo aqui liberar tudo Mas eu acho que é, galera Eu vou ter que ficar nessa De esquentar minério Senão não vai dar certo E o bom é que esquentando minério Eu consigo até aqui bastante, né? Bem rápido Bastante XP, no caso Agora pra eu liberar o Alenx, galera Só tá faltando o total Requer Cosmic Switch Fabricator Uh, ainda bem que eu tenho feito Que no caso é isso Então só vai tá faltando aqui O XP 30 de XP 55 de total XP Creio eu Que se eu ficar aqui fazendo isso, galera Eu vou tá conseguindo muito rápido, mano Porque é literalmente muito XP Que esses minérios dão Ó, consegui aqui 25 Vamos liberar E agora enquanto vai esquentando Mais isso daqui, galera Eu vou tentar soltar a Emilia, né? Resgatar ela, mano Porque o Herbert é muito maldoso, galera Vamos pegar aqui o meu dinheiro, né? Ó, só fazendo eu gastar dinheiro Beleza Eu comprei isso daqui Sou de Stone Vamos descer lá embaixo E agora eu tenho ela aqui Nas minhas mãos Cara, eu vou deixar ela pela vila Pra ela ficar mais segura, no caso Eu vou deixar ela até aqui Com o aqui perto, ó Que eu acho que desse jeito Ela vai ficar segura Sem o Herbert tentar fazer Alguma maldade Perfeito? E eu vou voltar pra minha base, galera Eu quero ver se eu vou ter o XP certinho Mas eu acho que ainda não Acho que pra 30 vai ficar faltando pouco Perfeito, galera 30 de XP E libero o Alien X Agora é só pegar ele aqui com o meu pendrive Vamos colocar o Alien X no meu pendrive E vamos ver quanto é o custo dele, galera Ele se faz aqui nessa Switch Farb Kratos, né? De monstros cósmico Até porque ele é um ser cósmico E eu quero ver o preço desse Alien X Nossa Dois blocos de Eternium, galera Dois blocos de Eternium Meu Deus do céu Eu só conheço uma pessoa Que infelizmente, mano Eu vou ter que falar com essa pessoa Porque só tem uma pessoa que eu conheço Que pode ter esses blocos de Eternium Ufa! Finalmente achei essa pessoa Opa! E aí, meu mano? O que você quer? Não, eu vim falar como cliente e vendedor agora O que você quer? Bloco de Eternium 2 Por quanto você vende? Mano, eu tô sem nada Vocês me expulsaram da vila Não, não, eu tô falando sério, mano Eu quero continuar comprando coisa de você Só o que você fez não foi certo, véi Eu estava protegendo ela Em caso de uma catástrofe nuclear Mano, eu te pago 37 notas aqui, mano Por dois blocos, véi Bloco de quê? Eternium Eu sei que você tem, mano Eu já vi na sua base Eternium Shard, né? Deixa eu ver Eu tenho só os fragmentos, mano Hum, é o bloco de Eternium Que se faz com Eternium Shard Esse mesmo Eu sei que isso daí é minério que se minera, tá ligado? É, então Só que eu tinha mais Só que nos meus baús lá, véi E será que ainda tá por lá? Se o Radinx não tiver roubado, tá Você quer me vender? Você tem quantos aí na sua mão? Mano, aqui eu tenho dois Lá no baú Devo ter uns oito por aí, mano Oito? Nossa, eu precisava de uns dezoito, hein, Herbert? Uns dezoito? Você não tem mais? Nossa, pior que eu não... Não... Eu pago quarenta, mano Ah, desverdade Toda essa informação valeu Tá aí, ó Tá, tamo junto Valeu Cadê os blocos? Cadê, cadê, cadê? Ah, é o seu argumento Vai lá no meu baú Pega os outros oito Que tiver lá Você viu, né? Mesmo você fazendo coisa errada Eu ainda comprei algo contigo, hein, mano? Tô chateado Mano, aqui tá chateado Eu tô sendo injustiçado E só você não tá vendo Demorou, mano Demorou Fica aí Injustiçado Esse cara é pilantra, galera Tá, eu sei que na base dele tem Porque eu realmente já vi nos baús dele Beleza, a gente tem que ver Então qual dos baús vai ter Eu passei aqui de relance E eu não sei se eu percebi se tinha Ah, nove aqui E será que aqui tem? Não, aqui não tem Bom, mas ele falou que o Gabs low tem, mano Então eu vou lá na base do Gabs E eu vou pegar emprestado E depois eu pago pra ele Porque como o Gabs, ele também tá bem forte aqui no servidor Ah, ele tem Já tô até vendo Quero ver se tá nesse baú aqui Mas não tá Aqui também não É, esse baú nosso tem muito diamante E aqui, ó Eternal Shard Agora eu tenho 24 E agora que eu tenho 24, galera Eu vou até voltar pra minha base Eu já sei onde minha base fica Sem eu precisar falar com a Green Stacy É que ela fica um pouco longe E ela tá um pouco à vista também É um absurdo minha base Não tem uma Crafting Table, tá, galera? Vai ter a primeira Crafting Table aqui agora Mas vamos fazer aqui, ó Dois blocos E precisa de um pack e 12 de Tutridium Espero que eu tenha, galera Ah, eu tenho um pouquinho mais de um pack e 12 Tenho um pack e 20 Pego aqui um Switch Core E se liga no Alien X sendo feito Beleza, galera Vamos guardar aqui essa armadura do Capitão de Marte, né? No Martial Hunter Ó, tá ficando bem legal aqui meu esconderijo Mas vamos pegar o Alien X, galera Se liga nessa armadura, mano Ela deve ser bem poderosa Até porque eu tô ali com os efeitos de Eternum Affiliate, alguma coisa assim Tá, mas vamos sair daqui Vamos voltar pra casa Aí, voltei E eu sei um lugar perfeito Onde eu posso estar testando a força do Alien X Bom, galera Eu sei que por aqui tinha um portal pra Twilight Achei, ó Que no caso é uma outra dimensão E nessa dimensão tem vários monstros Muitos poderosos E difícil de ser enfrentado E por sorte Eu já nasci do lado de um desses monstros Ó, o portal tá aqui E aqui na frente tem a cobra gigante A Naga Será que ela tá aqui, galera? Ô, minha armadura Puxa, não buga não, armadura Ah, eu tô vendo a vida dela Eu só não estou vendo ela Será que ela se escondeu? Tá, galera Eu não sei o que que tem aqui Mas eu acho que ela se escondeu Ah, agora eu tô vendo ela Será que ela tá indo pra toca Alguma coisa assim? Ela tá me dando dano Bom, o bom que eu posso ver os poderes do Alien X Tipo isso daqui Ó, só a vida desse bicho indo com... Nossa, que roubado, mano Eu tenho o modo sombra Que eu fico desse jeito Eu também tenho isso daqui Que é o... Ah, um escudo Eu quero ver... E o tapa do Alien X é forte? Nossa senhora Olha o tapa do Alien X, galera E também outro poder É que eu posso ficar gigante E crescer ainda mais E ainda mais Calma aí E ficar desse tamanzão aqui, galera Desse tamanzão, mano Eu acho que eu vou dar só um tapa na Naga Nossa senhora É, galera O Alien X é muito forte, cara Pelo menos peguei aqui a recompensa Que no caso é a cabeça dela, né? Olha aqui, ó Vamos colocar aqui Mas, caraca O Alien X é muito forte mesmo E ele também tem um voo bem interessante, galera Então eu vou procurando outro monstro Pra estar enfrentando Porque aqui nessa dimensão Tem vários e vários monstros Oxi, o que é isso? Outro lugar de Naga? Cara, eu posso estar lutando contra outra Naga, mano Vamos lutar com ela como gigante? Só pra eu ver o dano Ó, fiquei gigante Vamos ver o dano do Alien X aqui, galera Que eu não tô acertando ela Aê Ah, eu não tô acertando Porque eu devo estar voando Toma, acertei Ó, só o dano Ó o dano Caraca, molecote Mano, absurdo, galera Absurdo Absurdo o dano desse Alien X aí Absurdo Tá, eu quero ver se eu consegui encontrar outro monstro Pra gente estar enfrentando, né? Porque aqui nessa dimensão é muitos monstros Tem essa chuva ácida aqui Mas não vai importar tanto E pelo que eu conheço dessa dimensão Achei outro monstro aqui E fica o lit, galera Vou até entrar por baixo Porque aqui fica o lit Eu vou tentar achar aqui a entrada por baixo, galera Pra estar enfrentando o lit, mano Só que eu não tô achando a entrada aqui, não Eu acho que... É, eu vou ter que criar a minha própria entrada, galera A única coisa que eu não curti do Alien X É que eu acho que ele não tem visão noturna, né? E eu nem sei se minha textura de visão noturna tá pegando também Vou até conferir Ó, era pra estar pegando a textura de visão noturna Mas não tá, não Ó, tirei e coloquei a textura Vamos ver se vai estar funcionando agora E meu Deus do céu Que perigo, mano Minha armadura só parou de pegar Mas eu acho que não Não tá funcionando ainda, não Minha textura de night vision, não, galera Até porque tá bem difícil de enxergar Eu vou bater tanto na mão quanto na espada Porque eu quero ver o dano do Alien X, ó Tô vendo aqui, ó A vida do lit Tá bem escuro, galera Sendo bem sincera, tá bem escuro Eu não tô conseguindo enxergar muita coisa, não Vou ver se eu faço algum... Ih, eu não tenho nem nada pra fazer tocha Eu vou tentar ir pra um lugar mais iluminado aqui, galera Porque tá bem escuro aqui Eu não sei se isso daqui é coisa do Twilight Pra não tá pegando a textura Provavelmente deve ser Mas eu também posso encontrar no baú, galera Logo poção de night vision, tá? Então eu vou olhar todos os baús Porque no Twilight sempre dá umas poções assim Bem úteis, como essas Ó, aqui tem um esqueleto Eu derroto esqueleto Ó, na espada eu não dou tanto dano, não, mano Tô vendo que na espada aqui eu não dou muito dano, não Tô dando um coração, mas vamos ver na mão É, na mão eu já dou muito mais dano, galera Que isso, velho Será que nessa espada aqui eu também dou mais dano? Vamos ver Toma Nossa, é um dano absurdo, galera É um dano absurdo É um dano muito absurdo É só na espada do mine que eu não consigo dar dano Eu quero ver se eu acho um baú com night vision, galera Porque senão vai realmente complicar aqui Porque tem muitos monstros, mas eu não tô enxergando nada Eu vou tentar encontrar aqui um baú Eu posso simplesmente subir pro último andar e já enfrentar o Lich, né? Porque o Lich tá aqui, ó Toma, 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 toma Beleza? Ó, vou até parar de usar a espada Vamos aqui Eu tenho que acertar ali quando eu jogar enderpeel, ó Tenho que acertar o enderpeel nele mesmo Beleza, sai, 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 sai Tá? Joga o enderpeel nele mesmo Boa, explode Eu vou ter que jogar enderpeel nele Eu vou ter que jogar enderpeel nele É assim que se enfrenta o Lich, galera Vamos lá Oh, e se eu soltar isso aqui? Ah, isso aqui não vai dar muito dano É, eu tenho que primeiro destruir os negócios do Lich Vai Vem, 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 vem Beleza, tô jogando aqui nele Cara, o Lich é um dos mais difíceis de enfrentar, galera Porque eu tenho que primeiro destruir os escudos dele, né? E eu não sei... Nem sempre o machado não destrói aqui os escudos Só destrói acertando as próprias enderpeel nele mesmo, ó Então vai, Lich Joga aí Beleza Destruí, ó Só tem dois escudos Eu quero ver o dano depois que ele perdeu o... Ó, o último escudo Quero ver o dano, galera Vai, perde o último escudo Tem que acertar bem no escudo, galera Perdeu Perdeu o escudo Vamos ver o dano Nossa, é muito dano Nossa, o Allen X é muito dano, galera Que bizarro, mano Olha isso, véi E eu nem vou ficar gigante por conta do lugar apertado, mano Mas o Allen X, cara Calma Ó, toma Que da hora, moleque Mano, eu vou derrotar o Lich Mais outro mob da Twilight Derrotado Que isso Ó, ganha aqui a varinha de mágica dele, né? E eu também quero pegar a cabeça do Lich Galera Joga isso fora, joga isso fora Joga isso fora Aí, olha Agora eu tenho aqui essa varinha mágica Que eu posso chamar aqui alguns zumbis, mano Não era pro zumbis me atacar Mas já que eles tão atacando, né? Toma O Allen X é muito roubado, galera Bom, acho que eu vou voltar pra minha casa, galera Acho que eu vou voltar aqui pra casa Até porque, mano Que Allen X épico, galera Tá, se eu não me engano O portal tá por aqui Não, tá do outro lado Na real, não tá nesse negócio de naga, não, galera Deve tá no outro que tá aqui na frente, ó Porque tem duas naga aqui na frente E achei o portal pra voltar pra minha casa Eu sei que vocês estavam com saudade Até porque teve comentários falando sobre isso Mas agora teremos o nosso cantinho dos inscritos O primeiro inscrito que vai aparecer Nosso cantinho dos inscritos é o Adriel Que fez esse desenho do motoqueiro fantasma Que ficou incrível Temos também o desenho do Miguel Que ele falou pra mim Que ele tentou desenhar Meio que o Venom O Simbionze Ou o Sibiote Não sei nem falar E também tem o desenho do Alex Que é o Crazy 1007 Com superpoderes E teremos também o Pato Rei Matheus Gonçalves E Rian Barbosa Leite Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos Mas a resposta é muito fácil Porque tem duas maneiras A primeira delas é sendo membro aqui do canal Além de receber vários outros benefícios Como grupo exclusivo Acesso antecipado de adnons Modpacks Que nem esse daqui que eu tô jogando E muito mais E ter uma plaquinha exclusiva Só sua em todos os cantinhos dos inscritos Então o modo membro é o primeiro link Aqui na descrição E a segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo na tela Nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho para mim Pode ser desenho feito à mão Pixel art No celular Photoshop Tudo O importante é ter um desenho Salmos 19,8 Os preceitos do Senhor são justos E dão alegria ao coração Os mandamentos do Senhor são límpidos E trazem luz aos olhos A palavrinha de hoje foi muito boa, hein? Mas bom, rapaziada Esse daqui é a força do Alenx Eu achei o Alenx bem poderoso Bem forte mesmo Porque, mano, olha isso Ele consegue derrotar qualquer um muito forte Ele pode ficar gigante Mano, eu duvido que eu vou dar só um tapa Só nessa bruxa Na real, eu não duvido de eu dar só um tapa nela Não, não é só um tapa Mas tipo Olha, e deve ser uma bruxa mais forte, hein, galera Essa daqui eu acho que é uma bruxa mais forte Pra tá atacando assim o Alenx Mas o Alenx é tão forte Que eu consegui derrotar duas Naga E também um Lich Sem dificuldade algumas Bom, e esse é os poderes do Alenx No nosso mundo de heróis Esse daqui é o mercador negro Do nosso servidor de heróis E esse mercador vende vários itens Sendo eles os mais limpos Até os mais proibidos E tem um item muito interessante Que eu quero tá comprando com ele É uma arma tão poderosa Que eu posso ser o mais forte De todo o universo E aqui estou eu Em mais um dia No nosso servidor E olha que grito lindo Dessa águia Que isso, hein Bom, como vocês viram aí no início Hoje eu quero gastar Todo o meu dinheiro Até porque, rapaziada Se eu abrir aqui a minha mochila Eu tenho um pack E 32 de dinheiro E também tem outra coisa Bem importante Que falando aqui Com o mercador negro Ele acaba comprando Isso daqui, galera, ó Ele compra as cabeças Dos bichos da Stronite Que no caso é da Naga Do Lich Do Urghest Da Indra E até mesmo do Quintorfin Isso eu não conheço Mas uma coisa que é bem importante É que aqui ele realmente Vende vários itens interessantes Com uma Portal Gun Que é bem importante Esse Spawn de The King Que eu quero ficar bem longe Ele vende uma Big Berta Por 128 de dinheiro Eu nem tenho dinheiro pra isso Eu quero uma Big Berta E ele também vende Olha isso daqui, ó Uma Manopla no Infinito, galera Proibida Tanto que tá aqui, ó Criativo e item Porque é proibida Por um pack E iridescente também Cara, como eu não tenho muito dinheiro Eu posso farmar dinheiro, ó Eu vou vender aqui As cabeças que eu tenho Consegui mais 40 E ao total Eu consegui 60 Agora eu tenho Dois packs e meios De dinheiro Eu vou comprar Uma Portal Gun E mesmo assim Vai faltar iridescente Pra eu tá comprando A minha Manopla do Infinito Mas essa Portal Gun Vai ser bem útil Vocês vão entender o porquê, galera Eu já tenho uma armadura poderosa Que no caso é o Allen X E eu posso tá fazendo Uma farm de dinheiro Com essa Portal Gun Vocês vão entender como Eu pulo aqui no mundo do Twilight Eu já vou nascer aqui Do lado da Naga Que fica spawnando Então logo logo ela spawna Mas ó Eu vou deixar aqui um portal Pra eu voltar pra cá E depois eu uso Outro portal, galera Pra eu sempre tá perto Do portal inicial Então essa Portal Gun É bem útil Então agora que eu não Vou me perder nunca Eu posso tá explorando Literalmente O mundo do Twilight, galera Porque nesse mundo aqui Vai nascendo cada vez Mais monstros Então vai ser bem interessante De tá explorando esse mundo Rapaziada Eu achei outra Naga Eu tô muito longe Tanto que se eu abrir aqui O minimapa Olha o tanto que eu já voei, cara E eu consegui achar aqui Outra Naga Bom, eu vou derrotar ela Bem rapidão Até porque a cabeça dela Vale prêmio, né galera E pra derrotar esse bicho aqui Não é difícil, não Vocês já viram que eu já derrotei Várias vezes É só eu ficar gigante aqui, ó E dou várias espadadas Aqui na cabeça E já era Nossa, derrotar É muito rápido Derrotar a Mobi Assim por conta do Alex X, cara Muito rápido E peguei aqui a cabeça dela Então eu já consegui mais 20 Que isso, mano Que isso Tá bom, tá bom Beleza Galera, eu achei outra torre aqui De Lich E eu espero que essa torre aqui Nasça algum Lich, cara Pra ser bem sincera Eu tô um pouco perdido Eu não tô encontrando Lich Ah É porque eu também tô entrando No errado, né galera E óbvio que eu nunca vou encontrar ele Mas beleza Vamos tentar entrar aqui Nasça Lich Por favor, nasceu, nasceu Boa, moleque Tá, derrotar o Lich, galera Vocês já sabem que é bem facinho, né É só eu ficar batendo aqui, ó Eu tenho que ficar batendo aqui Essas Enderpeel nele mesmo Pra ir quebrando os escudos dele Então acaba sendo bem tranquilo Ó, ele só tá com 3 escudos, galera Ó, acertei Acertei todos Caraca, que sequência boa, hein galera Acertei todos Sem dificuldade alguma Vamos lá Só pra conseguir mais uma cabeça de Lich, né Que eu vou vender Conseguir um dinheiro Ah, vamos acabar com esse bicho aqui rápido Beleza, perfeito Eu vou acabar com ele na mão, galera Só pra ver se eu ganho a conquista Porque eu preciso acabar com o Lich Pra ganhar a conquista, cara Cara, esse zumbi aqui Bem irritante Deixa eu comer pra regenerar Vai, regenera Beleza Ô Lich Você tá quase sem vida Derrotei mais um Lich, galera Será que eu ganhei a conquista do Lich, mano? Ó, eu quero pegar esse daqui Que é a cabeça do Lich E vamos ver também o que mais eu peguei Ô, esse Jenderpew aqui é bom, hein galera Esse Jenderpew aqui é o melhor, ó Toma, eu consigo ir pra lá, eu acho? Eu só consigo tacar o Jenderpew mesmo Mas uma coisa que eu tava querendo, galera Era completar a missão do Lich, mano Olha aqui, ó Ainda não parei aqui a missão do Lich Hunter Ah, porque eu preciso Eu acho que é desse daqui, mano Eu acho que eu preciso desse Ou derrotar o Rurgast Bom, mas pelo menos Farmar dinheiro eu já farmei Então agora aqui, ó Colocam esse aqui Entro no portal Opa, calma Aê, moleque Entrei no portal E volto pra minha casa Agora eu vou vender mais aqui, né, galera Vou pegar aqui mais 20 E também pegar aqui mais 20 É o total de um pack Nossa senhora, galera É o total de três packs E consegui comprar a Big Berta Agora... Que isso, mano Galera, eu estava sendo vigiado, hein Cês viram que eu estava sendo vigiado, hein Mas, ó Pelo menos tem uma mega espada Pra me defender, galera Olha o tamanho da Big Berta Tipo, isso daqui é muito forte Pra farmar dinheiro Não só farmar dinheiro Pra derrotar qualquer bicho E eu estava sendo observado pelo Herbert Pra quem não se lembra O Herbert, ele era um vendedor daqui do servidor Só que ele fez coisas de vilões Ele pegou a nossa amiga Emília Que vendia a Tutridium inindecente E colocou dentro de um esgoto E estava mantendo ela lá em segredo Até que eu e o Rajin que se expulsou ele da vila E como o Herbert, ele é mercenário Ele deve ter muito dinheiro, né E como ele não está mais aqui, ó O caixa dele está aqui Nada impede de eu entrar E pegar o caixa do Herbert, galera Agora eu também tenho muito dinheiro Ele é pilantra e eu sou mais ainda É assim que funciona Eu tenho que separar um pack desse dinheiro, galera Eu vou pegar aqui na minha bolsa diamante Calma aí, galera Eu tenho iridescente, mano Mas de qualquer jeito eu vou comprar mais um pack de iridescente Porque é sempre bom ter iridescente Então vamos vir aqui com a Emília E vamos comprar bastante iridescente Eu não vou conseguir comprar um pack Mas comprei 22 E agora eu pego esse um pack de iridescente E consigo comprar a minha manopla do infinito E ainda sobrou mais um pack de dinheiro Que pode ser bem útil Cara, antes de equipar a manopla do infinito, né Eu estou usando um sapien celestial É um ser celestial É o Alien X Então eu não vou guardar ele simplesmente ali na minha casa, né, galera Eu vou falar aqui com a Gwen Stacy Porque falando com ela, ela me leva para o meu esconderijo Se liga Prontinho, galera Estou no meu esconderijo E a Gwen daqui está meio abogada, né Mas não tem problema, não E eu vou colocar, galera O meu Alien X aqui, ó Prontinho o Alien X colocado E agora eu posso estar testando essa belezura aqui Que isso, hein, moleque Manopla do infinito Mais a Big Berta, mano Mais a Big Berta Mano, olha que negócio perigoso, velho Beleza, Gwen Me leva para a vila de novo Aí, me trouxe aqui para o lugar E eu posso estar testando essa manopla do infinito Pelo que eu estou vendo, galera Eu não vou Eu não sei se eu sou muito forte Mas eu posso testar aqui com esse bicho aqui Vamos ver Será que ele toma dano? Tomando raio Oi, MC Brinquedo Desculpa Você tem duas latibars de vida, né? Uma Uma barra que é coração E outra que é um negócio também Então, já que você já tem essa de coração Deixa eu ver Esse daí dá muito dano? Mano, tirou três coração Ah, isso em pouco tempo, né? É, se você ficar segurando aí Acho que dá um dano, mano E esse daqui? Cadê você? Isso crash é um servidor Bom, galera Descobrimos da pior forma Corra, eu não vou usar aquele poder Mas eu também posso, ó Me teleportar E eu também posso ficar super rápido, mano Olha isso aqui, ó Mano, isso aí é lento pra mim A gente sabia, né? Ah, é porque você tem super poder, cara Eu não tenho super poder Eu só tenho a manopla Beleza, cara Mas, ó E assim, desse jeito aqui, ó Deixa eu ver se eu te dou dano Não, eu não posso bater com essas armas, mano Ah, é verdade Então ela só serve pra acertar mob Só serve pra acertar mob Nem todos ainda Nem todos, né? Caraca, mano Eu quero estar testando essa arma, velho Eu quero estar testando muito a força dessa arma Mas é isso, Radix Muito obrigado pela ajuda, mano Tamo junto, ali Nada, mano Tamo junto Aí que eu vou fazer minhas coisinhas Demorou, é nóis Nossa, galera É muito forte Eu fui querer tirar a prova E eu tive a prova agora Isso daqui é muito forte, velho É muito forte Além de ser muito estiloso, né? Mas eu quero lutar contra... Mano, porque eu tô sendo observado, velho Tá, coisas boas não vai vir Ô, Crazy Crazy Naldo Ô, Crazy Naldo, não, mano E aí, ô, Gabi's Bunda E esse cabelo do Vasco aí? Não é Vasco, não, meu parceiro Alvinegro, fi Branco e preto É MC Brinquedo É MC Brinquedo, né? E aí, meu parceiro Você vai ficar me zoando aí, tio? Vai, vai, vai Tira aí Você vai ficar... Ó, calma aí Você vai ficar me zoando aí, meu parceiro? Não, não Não vou ficar, não Mas enfim, rapaziadinha, mano Eu quero falar com vocês Ah, parei, parei, parei O que você quer falar comigo? Enfim, cara É que tipo assim Eu preciso de uma reunião Com todos os youtubers aqui da vila Ah, da vila já tá todo mundo, né? E também com quem não tá mais na vila Que eu fiquei sabendo que o Herbert foi expulso, né? Ah, também Cara, o Herbert foi... Meu Deus do céu, Radinx Pronto, tô te ajudando aqui O Herbert foi expulso da vila Mas eu sei onde ele fica agora, tá ligado? A nova base dele Você sabe onde ele fica? Sim, eu já comprei item com ele É, eu comprei algumas coisas com ele, mano Meu Deus, você tá comprando coisa com pessoas Que não é mais da vila Mano, foi sem querer, cara Eu precisava do item Crazy, crazy, crazy Se prepara, crazy Ah Mano, aqui você tá gritando Você tá achando que você é o quê? Que você é um personagem de desenho animado? Ah, talvez sim, talvez não Mas enfim, crazy Você pode levar a gente, mano? A gente tem que ter uma conversa urgente Claro que eu posso, mano Só tem um problema Que o meu Marnie tá travando muito, velho Você é de padaria? Tá vendo como você é? Bom, galera Ali na frente fica... Mano, eu já tô vendo o Superman A base do Herbert é ali, velho Ai, meu Deus Vamos lá então, né, cara? Mas por que você resolveu Chamar uma reunião Tando todo mundo, cara? Cara, já já você vai entender Primeiramente temos que falar com o Mano Herbert Demorou Vamos, vem cá, vem cá E aí, cheguei Ih, filha, rapaziada Ué, tem todo mundo? Então, é porque eu quero ter uma conversa Com todo mundo aqui Primeiramente, rapaziada Eu quero que vocês vejam o meu novo bichinho Qual o seu novo bichinho? É, ele é... Não, ele é de estimação Ele é isso aqui Ah, o The Prince Ele não vai atacar nós, não, né? Não, acho que ele não ataca E como ele ficou tão grande e tão rápido? Eu dei diamante pra ele, né? Ah, e se eu atacar ele? Ah, se você atacar ele Vai ficar feio pro seu lado Mas enfim, rapaziada Eu não quero... Não tô aqui pra isso, entendeu? Tá O negócio é o seguinte Todo mundo sabe Que esse cara aqui, ele é sujo Pô, antes de tudo Não tem como você guardar O seu The Prince, não, mano? Não, Crazy, calma aí Ele vai ficar aqui Ô, Crazy, deixa eu falar aqui Ô, o cara tá me chamando de sujo aqui É mentira porque eu tomo banho todo dia Ô, eu compro uma assa dourada, hein? Eu roubei dele Tá fechadão com esse cara? Eu não tô fechado com ninguém, mano O negócio é o seguinte Você roubou a ilha, certo? Não, eu convidei ela pra minha casa Não, você, você roubou Ah, vocês querem saber? Vocês querem saber mesmo, mano? Calma, calma, calma Além disso, você explodiu a minha torre dos titãs com o Herobrine Eita, isso aí eu não sabia, não Então, ele veio com o Herobrine Quer saber, mano, o que é que eu fiz? Eu explodi uma bomba nuclear Torcendo pra ela explodir aquela merda de casa Eu sabia Eu sabia que ele queria explodir a vila com a bomba E tem mais E tem mais Que isso? Que isso? Que isso? Mano Quem soltou esse monstro aqui, véi? Quem será que foi, né, rapaziada? Ah, mano, você meteu o louco fazendo isso, véi Cadê esse lixo? Nossa, você meteu o louco fazendo isso, mano Não, eu vou ir atrás do Gabs Eu vou ir atrás do Gabs Caraca, ô, como a gente vai derrotar esse monstro, véi? Mano, vem, vamos nós dois, coisa Demorou, vamos aí, vamos aí, vamos aí Mano, eu não aguento, hein, mano Vai ser difícil isso aqui Ô, Radix, me ajuda aí, mano Mano, não sei se eu vou tankar, não, Cris E cadê o resto? Nossa Mano, acho que eu tô pensando em si, hein Sério? Nossa, que deixaram esse monstrão aqui com nós Beleza Eu tô voltando, que eu morri umas três vezes já É sério? Aham Nossa, cara Não, ele é forte, mano Você quer trocar? Eu te dropo a manopla? Mano, se quiser, dropa aí, véi Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vou te dropar ela Ó, ainda bem que eu tô com uma armadura reserva, mano Eu sabia que ia dar ruim, véi Então, ó, pega aqui a manopla Gabi se inventando também, né, mano? É, mano Eu vou ir de alien X, mano Beleza Boa, boa Vai ser gigante contra gigante aqui, Radix Boa, moleque Cara, eu acho que eu tô maior do que ele, mano Que isso? Olha o tamanho desse alien X Tá mesmo, tá mesmo Nossa Como ele fez isso? Já volta Tô voltando, tô voltando Ele faz um negócio pra explodir tudo, Radix Eu tô tentando usar o laserzinho nele, mano Tô chegando, tô chegando Cara, eu cheguei Eu acho que eu também não consigo ver a vida dele Você tá aqui comigo? Cadê? Cadê ele? Nossa, olha ele aqui, mano Ele tá acabando com o mundo, véi Tá mesmo, mano Nossa, e o pior é que é muito dano que ele dá, véi É muito dano Beleza Eu fiquei mais rápido Tá, vou tentar jogar isso aqui É só o laser que dá dano, mano? Só o meu laser que dá dano do... Cara, eu acho que a gente dá mais dano na espadada, véi Beleza Nossa, ô, ô Radix, a gente precisava ter nessa hora a Royal Guardian, mano Mano, é pior que tem Ultimate Sword, véi Então, olha isso O Mobzilla, ele é bem forte, cara Mas dá pra derrotar, dá pra derrotar Crazy, pior que eu vou ter que voltar de invencível mesmo Que eu vou ter que voar até você, cara Demorou, demorou Pode voltar de invencível Nossa, ele tá me dando muito dano, véi Ô, ô, ô Radix, eu tô usando aqui o... Nossa senhora Nem o meu escudo segura esse bicho, véi Mano, eu tenho uma ideia, mano Qual a ideia? Cara, a gente não consegue dar dano nenhum nele Eu tenho uma ideia, mas é bem complicado a gente conseguir fazer essa ideia Tá, pode falar, pode falar Eu vou seguir essa ideia Eu vou usar a manopla e você é o anexismo, mano Mano, se pá, tem como Tem como, tem como, acho que tem como Você tem um poder da manopla, ô Radix, que fica tudo preto, mano Qual que é o nome? Cara, não vou saber o nome, mas tenta usar os poderes aí Queda ou Dome? Eu acho que é, eu acho que é Solta aqui nele Se você soltar nele, a gente consegue derrubar Ok, eu acho que esse tá aqui, ó Deixa eu ver Tenta aí, tenta aí Meu Deus, o que você tá fazendo aqui? É esse mesmo É esse mesmo, é esse mesmo Aqui a gente vai ficar bem mais forte, tá ligado? Só que tem que trazer ele pra cá Mano, agora é ali Agora tem que ser Oling X Gabis, eu ouviu tua voz Tem que ser Oling X? Eu vou usar o poder de transformar nele Então, ele não tá tomando dano, cara Esse é o maior problema Cara, será que ele tá bugado? Aí entrou, entrou Ó, se ele ficar aqui dentro Calma aí Ih, Radix, saiu Se ele ficar aí dentro É sério? Volta, volta Ó, se ele ficar aqui dentro, Gabis Eu solto o meu poder que é com V E o meu poder com V Eu simplesmente consigo apagar ele, ô Radix Mano, isso aí vai ser uma boa, velho Mas por que ele não tá tomando dano? Calma, vou ficar gigante aqui também Calma, eu não sei Eu virei gigante Tomei um tapa só, Gabis Tomei um tapa só também, cara Então, o gigante ele dá um tapa só Não compensa Ele fica... Ele vem que nem doido Parece que é muito gigante Vocês vão ter que prender ele aqui, ó Vem aqui comigo Vocês vão ter que prender ele Naquele negócio preto Voltei aqui, tô aqui de volta Demorou Tem que ser o Radix com a manopla 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 Tá na areia aqui? Tem que ser o Radix com a manopla Ah, tô chegando já Vem cá, vem cá, Gabi Vai, vai, solta aí Solta aí, Radix Calma aí Tem que ir um pouquinho mais perto Senão ele vai ficar pra fora, mano Tô ficando gigante, ele me derrotou bem na hora que eu fiquei gigante, calma aí, tô voltando. Ai cara, ele tá dentro praticamente. Ele tá dentro, ele tá dentro, beleza, tô voltando. Aí amigos, ele tá aí em cima ainda? Ele tá dentro aí, demorou, vai, vê, demorou, já era. Foi, 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 virou pó, cadê o Gabs? Ufa, rapaziada. Ufa, ô Gabs, você não tem noção das coisas que você faz não, cara? Cara, eu tenho, mas calma aí, deixa eu me explicar primeiramente. Tá, pode se explicar. Eu fiz isso justamente pra se vingar daquele pilantra, eu taquei na base dele. Mano, a base dele, olha o mundo, o que aconteceu com o mundo. Aí são detalhes. Mas enfim, rapaziada, ele acabou derrotando o VD Prince, mano. Ele derrotou o VD Prince, mano? Ele tacou um míssil na minha cabeça. Cara, eu falei pra nunca mexer com esse cara que ninguém sabe o que ele é capaz de fazer. E aí, rapaziada, eu acho que, bom, ele declarou guerra. Você acha, ô Rajinx, esse cara acabou de cometer um... Mano, vai ter guerra, cara, vai ter guerra. É lógico que vai, eu vou ter que usar aqui, ó, meu martelão pra... Ó, toma. Nossa, porque todo universo tem guerra. Ô Rajinx, devolve aí minha manopla aí, mano, por favor. Não, toma aí, ó. Roubei, 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 roubei. Ah, mano, ele roubou mesmo, mano. Não, devolve aí, devolve aí, devolve aí. Senão só guerra vai ser comigo, só guerra vai ser comigo. Pode ser contigo. E aí, e aí, meu aliado? Você não vai devolver minha manopla do infinito? Ó, tô aqui. Eu juro, eu vou ficar muito triste se você não devolver. Eu te levei até a base do Everton, te ajudei a derrotar o miserável do Mobzilla que tava acabando com o servidor. E agora você quer me roubar, ô Rajinx, o que você acha disso daí? E ele fala que ele é herói, que foi se vingar de um vilão. Olha aí, meu armadilho. Não, devolve aí, Gabi, fica suavão, devolve aí. Você tem certeza? Ele tá fechadão com o Everton lá, né, mano? Eu não tô fechadão com ninguém, mano. Tem que parar com isso, cara. Devolve, não, devolve. Devolve minha manopla. Eu não vou devolver. E essa casa aqui é de quem, cara? Mano, você não vai devolver minha manopla? Essa é a lojinha do Everton, e essa aqui? Essa daqui é minha, mano. Ah, mano, por que você destruiu minha casa, mano? Demorou, demorou, demorou. Ai, ai. Galera, que otário, mano. Que otário, mano. Que otário, ele me ataca com a troca de nada? Demorou, demorou. Que agora a base dele vai ser minha. Explode, creepers. Olha, ainda tinha outro andar. Agora essa base aqui vai ser minha, galera. Ele começou uma guerra. No nosso mundo de heróis e vilões, eu estou aqui numa base que não é minha. E vocês devem estar se perguntando por quê. No dia de ontem, o Gabslow me chamou, falando que queria fazer uma reunião. E no final, ele soltou um Mobzilla, comprando briga com o Everton. E depois explodiu minha casa a troco de nada. E é por isso que eu estou aqui hoje. Ele quebrou minha casa. Então é nada mais justo de eu também quebrar dele, né, galera? Nada mais justo, né? Eu vim aqui, ó. Vou fazer ele perder todas essas armaduras aqui, galera. Vou deixar aqui, ó. Eu nem sei se ele vai usar essas armaduras, porque não são mais úteis, né? No nosso nível de força. E ele também roubou minha manopla do infinito, aquele miserável, mano. Mas eu vou quebrar tudo que ele tem, galera. A base dele aqui não vai sobrar nada, mano. Não vai sobrar nada, não, porque também não é assim. O cara vai lá, me quebra e fica por isso mesmo. Não pode, né? Vou pegar aqui o que é de importante, que no caso é iridescente e tutrídio. Mano, eu não vou conseguir pegar iridescente nem tutrídio aqui, né? É, eu não vou conseguir, galera. Eu não vou. Na real, eu até vou. Se eu pegar na minha bolsa uma pequena quantidade aqui de tutrídio, é só eu passar por cima que eu pego os dele. Perfeito, eu sou um gênio. E também vou aproveitar e vou quebrar essas máquinas aqui, galera. Ele foi bobo, foi lá destruir minha casa, mano. Troco de nada. Também não vai ter mais casa, mais base, não, galera. Mais base esse cara não vai ter, não. E eu já até sei como eu posso voltar pra cá ainda, galera. Olha o que ele fez com a minha casa, mano. Que otário, velho. Que otário. Mas, ó, vamos falar aqui com a aguenta. Que isso, Emília pegando fogo. Pronto, salvei ela, coitada. Beleza, vamos aqui pra minha base. Na minha base, galera, eu já tenho uma dessa, mas eu vou colocar só outra aqui, né? Porque esse cara aí meteu louco na minha. Vou pegar aqui também o invencível. Volta pra lá. E agora ele vai ver o que eu vou fazer na base dele, galera. Agora ele vai ver. Tá vendo aqui, ó? Bem na cara dele aqui, ó. Toma. Só pra ele deixar de ser bobo. Bem na cara. Toma. Só pra ele deixar de ser bobo, galera. Só pra ele deixar de ser bobo. Prontinho, galera. Agora sim eu dei o troco nele. Podemos voltar para a minha base. Bom, rapaziada, estamos em guerra. Sim, estamos em guerra. Porque agora não tem como. Eu vejo que talvez hoje pode ser o último dia. Então eu tenho que me preparar, né? Como é o último dia, eu pensei em fazer uma armadura muito forte. Que no caso é a do Galactus. Que não faltam muitas coisas pra eu estar fazendo, ó. Eu preciso só liberar isso daqui. Que vai ser bem fácil, pois eu já tenho aqui o iridescente. Na real, eu preciso liberar até aqui bastante coisas, galera. Porque, ó. Aqui eu vou precisar de 20 de XP. Aqui eu vou precisar de 20 de XP ao total de 40. Eu vou precisar ao total, meu Deus do céu, de muito XP. É muito XP, galera. Muito XP. Pra conseguir esse XP, galera, vai ser o padrão. Vou ficar pegando esses minérios aqui que estão esquentando. E eles me dão muito XP. Eu vou vindo aqui, ó. E vou abrindo tudo, galera. Tanto que agora só tá faltando aqui o surfista prateado. E o range 3. Que eu tô fazendo Galactus. Mas com essa farm de XP vai ser tudo muito fácil. Até porque se acabar a minério, é só eu pegar aqui de novo. Mas meus minérios estão acabando. Eu tenho que começar a tomar cuidado, galera. Que vai começar a ficar em falta aqui os meus minérios. Mais 20 de XP. Libero isso daqui. Falta liberar só o surfista prateado. E o Galactus. Liberei o surfista. E agora eu preciso de 30 de XP. Já tá liberando o Galactus. Que pra quem não sabe, o Galactus, cara... Ele é o devorador de mundos. Ele é muito forte. Tipo, ele é um absurdo. Ele é um absurdo. Consegui aqui 30 de XP. Libero o nosso parceiro Galactus. Pego aqui o meu pendrive. Coloco... Eita, encheu, hein? Vamos tirar então aqui o Jacal. E vamos colocar aqui o Galactus. E o Galactus se faz aqui, ó. Na Switch Fabricator Cosmic. Que no caso é onde são seres cósmicos. Vamos ver quanto custa aqui o Galactus. Ele custa o total de um pack e sexto trídeo. Eu acho que eu não tenho... É, eu não tenho tudo isso. Não acho. Eu tenho certeza que eu não tenho tudo isso, galera. Mas eu posso voltar aqui pra... Pra vila, né? Eu vou pegar todos esses diamantes aqui que eu tenho. Eu vou comprar tudo de tutrídio com a Emília. Eu vou precisar de bastante. Mesmo assim, não vai ser o suficiente. É, não foi o suficiente. Meu Deus do céu, mano. Tá todo mundo pegando fogo aqui, cara. Olha isso, mano. Por que foi atacar eu? Eu não fiz nada pra ninguém, cara. Tá, mas beleza. Como eu não tenho mais diamante... Eu vou ter que apelar. Vou pegar aqui dinheiro, no caso. E vou comprar aqui, ó. Mais 20. Perfeito. Agora vai ser só voltar aqui pra minha base. Pego aqui um coração de armadura. Nossa, eu tinha, galera. Meu Deus, eu tinha na outra máquina. Por que eu sou assim? Mais perfeito. Está sendo feita a minha armadura mais poderosa até então. Que, no caso, é o grande conquistador e devorador de mundos. Galactus. Vamos ver essa belezura aqui. Antes de tudo, eu vou guardar aqui minha armadura do Invencível. Vamos colocar o Galactus. Se liga como um monstro estiloso. Cabeça de nós todos, galera. Bom, mas antes de tudo, galera, tem outra coisa que eu quero estar testando, né? No caso, eu tenho essa espada aqui que é bem forte. Que é a Big Berta. Que dá simplesmente 500 de dano. Mas deixa eu te falar que tem uma espada ainda mais forte que a Big Berta. E pra conseguir essa espada, galera, eu preciso encontrar uma formiga, cara. Se eu não me engano, é aquela formiga vermelhinha que me leva pra onde eu quero ir. Rapaziada, eu acho que eu estou na dimensão certa agora. Pronto. Só não está certa aqui. Nossa, minha armadura... Ah, estou na certa. Nossa, meu Minecraft travando, minha armadura parando de pegar, mas eu estou na certa. Eu preciso encontrar, galera, torres dessas, só que grande. Tipo que tem oito andares, né? Porque nessas torres aqui, normalmente... Nossa, olha esses bichos aqui, ó. Mas nessas torres aqui, galera, você consegue sempre pegar itens. Sai daqui de perto de mim. Meu Deus do céu, bicho chato. Ó, que nem eu entrei aqui, ó. Tem esse escorpião aqui do Oris Paul. Eles não estão tão derrotados muito facilmente, né? Mas eu vou tentar ir subindo já. E eu sei que sempre nas beiradinhas você consegue subir, cara. Ou não, né? Ou não, vindo por aqui, eu acho que não consegue subir, não. Então eu vou tentar ir por cima. Meu Deus do céu, galera. Tem muito manfis aqui, mantis. Não tem nenhum nome disso daqui. Mas, tá, com certeza não é essa torre aqui, porque eu sei que tem que ser bem grande pra ter a espada, né? Até porque é a espada mais forte do mod. Então eu vou continuar aqui, ó, subindo até eu achar uma que é grande, galera. Até eu achar uma que é grande. O bom é que aqui trava um pouco essa dimensão, mas não trava muito. É aceitável aqui o lag dessa dimensão. Eu só preciso encontrar torres daquela, né? No caso não daquelas, no caso maior. Mas vamos continuar aqui seguindo nossa jornada. Galera, eu acho que é essa daqui, hein? Na real, é uma maior que essa. Eu acho que eu tenho quase certeza que é uma maior que essa. Ó, mas você se entra por aqui, ó. Entrei. Calma aí. Deixa eu derrotar esses bichos aqui. Vamos ver os baús. Mano, será que vai ser essa? Tá, no baú tem uma espada aqui de 10 de dano. É, não vai ser tão útil não, galera. Então vamos sim crescer. Tá, a descida não é por aqui. Eu sei que a descida é na lateral. Achei aqui, ó. Mais uma descida. Vamos lá. Nossa, foi muito bom ter vida de Galactus, galera. Será que eu saio dando um hit em todo mundo, cara? Imagina com essa espada, mano. Ó, encontrei aqui a ponta. Aqui é o Basilisk derrotado também. Deixa eu ver aqui o que o Basilisk tem. Ah, nada ainda. Vamos ter que descer mais um. Desci. Deixa eu ver o que esse bicho aqui dá. Também nada de tão importante. Vamos descer mais um andar. Onde tá? Oxe, galera. Será que aqui não dá pra descer não, mano? Nenhuma ponta aqui tem saída, galera. Será que a saída tá por aqui? Ó, mas ó, nenhuma ponta aqui tem saída, galera. Não, não é possível. Vou me teleportar. Ainda bem que o teleporte funciona, mano. Só que aqui não tem baú, galera. Esse é o problema. Então não é essa. Vamos ter que sair e procurar outra. Porque como essa não tem baú, tem que ser uma maior que essa, cara. Então vamos continuar a nossa jornada aqui procurando essa torre pra pegar essa espada. Finalmente encontrei. Eu acho que eu tô uns 20 minutos correndo. Tanto que se eu abrir aqui o Minimap, galera, olha isso, mano. Eu andei muito, cara. Eu andei, tipo, demais. Olha isso. É muita coisa que eu fiquei andando, cara. Mas é nessa torre que eu encontro a espada que eu quero. No caso, é a espada mais forte do Minecraft, né? Desse mod. Então eu vou subir aqui pra cima. Nossa, esses bichos aqui é óbvio que eles vão tentar me impedir, galera. E é óbvio que eles vão dar alguns efeitos que eu não vou curtir, né? Eu vou tentar fazer aqui só um escudo mesmo. Aê, fiz o escudo. Vou tentar entrar aqui com o escudo, né? Nossa, e pra entrar aqui, vocês viram, galera, é um pouco diferente. Você tem que vir aqui, ó. Beleza. Ah, esses bichos roubam item, galera. Tem que tomar cuidado que esses bichos roubam item. Opa, eles roubam minha armadura. Coloquei de volta. Ufa! Eu falei, eles roubam item. Eles roubam minha espada, mano. Eles roubam minha espada, galera. Eu vou ter que derrotar ele pra pegar minha espada de volta. Ah, calma aí que eu saí sem querer. Eu vou pegar minha espada de volta, galera. Eu vou pegar minha espada de volta. Esses bichos roubam item. Tem que tomar cuidado com eles. Eu vou tentar derrotar ele aqui com o canhão, galera. Que é o derroto com o canhão e já saio fora. Ó, o canhão aqui é bem forte. Esse canhão cósmico. Já era, derrotei eles. O problema é minha espada, galera. Eu perdi minha espada, cara. Ah, tá aqui a Royal Guardian. Não, Royal Guardian não. É Big Bertha. Beleza, pega. Vamos descer aqui pro próximo andar. Toma. Tá, esses bichos aqui já é mais tranquilo de derrotar. É, e o baú também não é tão interessante pra mim, não, galera. Nossa, mas olha o meu XP, mano. Muito XP, velho. Tá, eu vou ter que descer aqui pro próximo andar. Será que... Se não tá na lateral, galera. Ah, tá na lateral sim. Estamos aqui. Mais Basilisk, mano. Tá, Basilisk vai ser derrotar todos em um tapa. Deixa eu tentar achar a lateral. Se eu não achar a lateral, eu vou ter que descer, galera. Tá, vamos descer. Será que... Será que tá aqui? Nossa, galera. O ruim é que esse Basilisk não faz eu enxergar nada. Quebrei aqui. Tá, eu vou ter que ir descendo, galera. Eu vou ter que ir descendo mesmo, porque aqui não tem buraco. Ah, não. Olha o buraco aqui, ó. Achei. Beleza. Estamos nesse andar aqui que tem esse Hércules. Ó, eles já não são derrotados em um tapa, galera. Então eles estão ficando mais fortes aqui os bichos. Mas eu não sei se é do Hércules que já vem a Royal, não, mano. Ah, não. Vem negócio de rubi. Então vamos descer mais um. Perfeito. Desci. Será que é nesse daqui? Tá, se for esse, eu já vou meter o pé. Vamos lá. Hum... Não sei se é esse não, hein, galera. É muitos andares, cara. Mas não é não, porque tem mais um andar aqui. Beleza. Galera, é esse daqui. Calma lá. Tá, é esse. Vamos derrotar todos os bichos. Tá, eu vou tentar só pegar aqui o negócio e meter marcha. Só que eu tô com medo que vai ser bem... Eles não vão deixar, né? Eles não vão deixar, né? Tá, aqui tem a armadura Royal. Eu não quero a armadura Royal. Calma que eu não quero isso. Ô, esses bichos estão começando a me dar trabalho, galera. Esses bichos estão começando a me dar trabalho, mano. Vamos lá. Só quero a espada, velho. Só quero a espada. Só quero a espada. Só quero a espada. Sai fora. Sai fora. Só quero a espada. Tá, aqui não tá a espada. Só quero a espada, mano. Sai daqui. Vamos ver se eu encontro aqui. Não tá aqui. Cara, eu sei que a espada fica por aqui, galera. Vai. Ah, mano, acho que tá nessa. Esse bicho que eles estão defendendo bem. Não tá nessa. Será que eles me mandaram... Eles me mandaram pra mandar pra cima. Nossa, eles estão me mandando pra cima. Olha isso. Beleza. Tá, não tá aqui. Mas eu vou pegar um T-Prince, né? Eu vou pegar um T-Prince, né, galera? Não tem como eu ficar sem T-Prince, não. Beleza, peguei aqui o T-Prince. Tá, vamos ver se a espada tá aqui. Não tá aqui a espada. Vamos ver se tá lá. Uh, eu saí. Cara, eu não poderia ter feito isso. Vamos voltar. Beleza, eu voltei. Achei a espada. Nossa, bem quando eu voltei eu achei a espada. Só meter marcha, galera. Só meter marcha. Será que tem mais um andar pra descer? Eu acho que não. Só meter marcha. Mete marcha. Vamos meter marcha. Peguei aqui simplesmente a Royal Guardian de 750 de dano. Minha Big Berta quase quebrou, galera. Quase quebrou minha Big Berta. Agora é só achar aqui uma formiga pra eu voltar pra minha casa, cara. Só preciso voltar pra minha casa. E é bem de boa achar formiga, né, galera? Até porque eu tô no arispal, né? Tudo que eu mais vou achar aqui vai ser formiga. Tanto que aqui já tem dois formigueiros que é só eu esperar. Como é bom estar no nosso mundo de volta. Oxi! Oxi! O que que aconteceu? Meu Deus do céu, galera. Acabaram com a vila, mano. Acabaram com a vila, véi. Que que foi isso? Calma aí. Ah, oxi! Foi você que fez isso, mano? Você tá maluco, véi? Cara, acabaram com a vila aí. Por que você tá me chamando? Eu acho que eu sei quem que foi, mano. Eu acho que foi. Oxi, o que que é isso aqui? Nada, não. Nada, não. No computador pra acessar a internet, véi. O computador aqui, como eu tava dizendo, é pra me mexer na internet, véi. Que eu tô no alto aqui e tudo mais. Até... Cara, eu não confio em ninguém, mano. Por isso que eu já tô de escudo, véi. Entendi, mano. Entendi, entendi. Mas não. Ô, falando em não confiar em ninguém, eu acho que eu vi quem que fez aquilo ali, véi. Cara, quem você acha que foi? Eu acho que foi o Gatos. Tá, e o que que você pensa em fazer? Inclusive, você chegou a ver minha carta? Não, na real... Como eu ia ver? A vila tá toda destruída. Ele destruiu minha casa ontem, você acredita? Depois de ter jogado o monstro lá na sua base? Eu deixei a carta lá ontem, durante... Enquanto você estava lutando com o Kambobzilla. Eu terminei minha luta contra ele, aí... Sabe como é, né? A carta era pra quê? Então, eu... Bom, já que você não viu, eu quero lhe contratar, independente de quanto valor for, pra ficar do meu lado nessa guerra aí, véi. Cara, eu quero um pack de... De... De Tutridium, mano. Um pack de Tutridium? É. Vou ter que ir atrás disso aí, mas eu já sei onde eu consegui. Já sei onde consegui. Na onde, na onde? Vem cá, vou te dar uma coisa muito boa. Você voa, não voa? Aham. Cara, e por que você quer que eu lute contra o Gabi? Se bem que eu tenho motivos pra lutar contra ele. Além de ter destruído sua casa, sua vila e tudo mais, tá isso. É um pack de Tutridium. Nossa, é verdade. Então, é porque eu vou ter que fazer outro e já cresce na hora, mano. Ele foi bem gênio fazendo esse daqui, sendo bem sincero, mano. Você viu o que aconteceu com a casa dele? Será que foi ele? Foi eu, mano. Tá doido, cara? Foi eu, véi. Tá maluco. Por que eu tô maluco, mano? Mas o que aconteceu aqui, véi? Foi eu, cara. Tá doido? Ô, Emerson, eu vou te levar pro lugar da hora, tá? Tá, bora lá, então. Tá, antes de nós irmos bater pra final, ó, entra aí. Entrou? Puxi! Puxi! Calma. Aqui é a minha base secreta, mano. Deixa eu só tirar ali. Perfeito. Agora tá de boa. Gostou? Caraca, que da hora, véi. Nossa, você tem muito herói, hein? Ah, mano, nem tanto. Eu queria fazer mais, né? Só que começaram guerras, né, mano? Mano, não é que começaram guerras, né, véi? Os caras... Eita. Nossa, achei que ia crachar de novo. Não, não vai crachar não, mano. Mas enfim, como eu tava dizendo... Mano, esse treco seu aqui faz crachar, véi. Não faz não, não faz não, mano. Tá fazendo a minha armadura, cara. Pô, eu sabia que hoje ia ter uma batalha final. Até eu fiz essa espada pra caso algum doido solte mob de novo do Orispa, mano. É bom, é bom mesmo. Eu tô com essa daqui e... Mano, nossa. Eu acho bem que eu tenho um plano muito melhor pra derrotar esses mobs, véi. Qual? Eu derrotei o The Prince com um hit, véi. Nossa, como você fez uma proeza dessas. Achei uma nuke na testa do Gabs junto com ele. Eu sabia que ia vir coisa com bomba. Cara, dá pra fazer assim. Eu pego a minha armadura aqui e a gente vai, mano. Ô, beleza. Mas faz o seguinte, eu tô com um plano, véi. Qual plano? Só que você vai ter que ser rápido. Você tem que fugir rápido. Ah, pode falar. Marca uma reunião lá na vila com o Gabs e o Rajinx. Certo. E nessa, eu vou tacar um ataque aéreo lá pra tentar finalizar eles. Aí, assim que você ver um avião... Eles? Mas por que o Rajinx? Porque o Rajinx também tá com o Gabs. Ele tá com o Gabs? Você não reparou que a casa dele é a única que tá inteira? Puts, mano. Eu nem tinha percebido nisso. Beleza, posso marcar a reunião com eles, então. Mas não esquece. Assim que você ver o avião, você rapa fora da vila que vem bomba. O Crazy, tá aí? Por que que você chamou eu, cara? Opa, chamei os dois porque eu quero fazer umas perguntas, cara. Ah, que pergunta? Quem destruiu a vila, mano? Foi algum monstro, alguma coisa? Ah, eu sei lá. Como assim você não sabe, mano? Ah, não sei, véi. Para aqui. Tá de perto. Oxi, calma, 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 calma. Por que? Eu acho que é o Dr. Manhattan que explodiu tudo aí, mano. Por que você explodiu a vila, cara? E eu explodo mais ainda, ó. Então, vem aqui, vem aqui. Eu quero contar um segredo. Eu quero contar um segredo. Pode falar, fala. O que foi? Então, assim, aqui tem um grande sábio. Eu vou até ficar assim pra você parar com isso. Tem um grande sábio, um amigo meu, tá ligado? Que ele tem um grande lema, tá ligado? Que lema? Então, o lema é... Bahia na rau! Oxi, o que é isso? Eu não tô vendo. Oxi, avião! Nossa, ele deveria me avisar que ia fazer isso, cara. Ainda bem que eu tenho esse escudo, mano. Que isso, moleque? Que que é isso, mano? Ô, o Ebert é maluco. O Ebert é maluco. Meu Deus do céu. Ele acabou com o mundo, cara. Ele acabou... Mano, eu não confio mais em ninguém, cara. Cara, eu não vou mais confiar em você, mano. Por que, mano? Eu falei que eu ia fazer um ataque aéreo. Meu Deus do céu. Tá, agora é guerra, mano. Que isso? Quanto... Mano! Olha aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é um ataque aéreo, irmão? Ó, eu tô vendo o Rajiks por aqui, ó. Vem cá, vem cá. Ô, o Rajiks tá fechado com o Gabs mesmo, mano. Eu falei que ele tava fechado com o Gabs. Ele me atacou a troco de nada. Aqui, ó. O Rajiks tá por aqui, mano. Ah, tá. Mano. Achei. Nossa. Meu Deus do céu. Eu fiz um ataque aéreo chapô, Pris. Por que o ataque aéreo chapô, mano? Porque tá muito aleatório, Pris. Tem galinha com um porco zumbi em cima. Então, foi você que fez isso. Ó, o Gabs aqui, mano. Colocou uma árvore, velho. Mano, eu acho que é os caras, mano. Nossa. Ô, o pior que a armadura que os caras estão é forte, hein, Herbert? Mas dá pra tancar, mano. Beleza. Tá eu e o Mano High aqui. Cara, o que esse cara tá querendo fazer, mano? Eu vou tentar derrotar ele. E qualquer coisa, galera. Eu tô com o Alien X aqui no meu inventário com reserva, mano. Toma. Tomou bastante dano. Tá, tem que tomar cuidado. Bom, o Herbert voltou. Vou ficar gigante, galera. Vou ficar gigante. Vou ficar gigante. Qualquer coisa, eu me destransformo. Beleza. Tomando dano de duas pessoas, pá. Isso. Ó, o Gabs ali. Tá, eu vou tentar bater. Boa. Calma. Eles tão me explodindo, mano. Eles tão tentando me explodir, cara. Eles tão tentando me explodir. Só quero saber cadê meu parceiro. E eu tô paralisado, galera. Ele tá vindo pra cá. Boa. Eles tinham me prendido, mano. Pilantras, velho. Tá, tem que tomar cuidado, galera. Porque eles tão pequenininhos, eu tô grandão. Então é mais fácil acertar eu do que acertar eles. Você escolheu o time errado, ô, Mano High? Sai daqui, mano. Sai daqui por quê? Nossa. Pior que seu poder é forte, hein? Mas esse daqui. E esse combo aqui? Ah, beleza. Você tá bem inteligente, ô, Rajinx. Você tá lutando de uma maneira bem inteligente, cara. Mas você escolheu o lado errado, mano. Você fechou o time errado. O quê? Eu não consigo ver minha vida, mano. Você não consegue ver sua vida? Eu consigo ver a minha. Eu não tenho uma barra ainda, tá ligado? Ah, azar seu que eu consigo ver a minha, cara. Calma. E aí? Vai tomar de novo laser aí. Vai tomar de novo. Não vou. Nossa, pior que eu tomei. Aê, tá tomando muito laser. Cara, se esse laser não tá te dando dano, velho. Eu não sei o que pode estar dando. Calma. Meu personagem não é tão forte. Você é doido? Seu personagem é muito forte, velho. O barra tá batendo. Calma. Você falou que não consegue ver sua vida. Então como você sabe o que você tá tomando, seu mentiroso? Mano, porque eu acho que eu tô tomando dano pra caramba, velho. Você acha, né? Você acha? Eu acho. Demorou. Meu Deus. Tá, agora você vai ter que tomar muito dano. Calma. Toma. Eu vou ter que dar o laser aí pra você ficar longe. Nossa, mano. Pior que se você usar o laser me complica. Eu poderia muito bem interferir, mas eu não vou, tá bom? Eu vou deixar um... E cadê o Herbert aí, meu mano? É, ele já foi de base. Demorou. Eu vou vingar ele. Nossa, velho. Eu vou vingar ele. Que isso? Vocês são os errados aí, mano. Eu errado? Vocês explodiram a vila, mano. Eu não explodi a vila de nada. O Herbert tá com a bomba. Toma. Mano, ele tacou a bomba depois do que vocês fizeram, velho. O Gabs explodiu... Ele roubou a em mim. O Gabs explodiu minha casa a troco de nada, velho. Eu não tinha feito nada, velho. Eu não aboto a namorada e você tava... Ele explodiu minha casa, mano. Eu não fiz nada, velho. Eu explodi sua casa porque você tava fechadão com o Herbert. Eu não tava fechadão com ninguém, mano. Você acha que você vai perder, mano? Mano, eu acho. Eu não sei, velho. Porque eu consigo ver... Eu consigo ver minha vida, mano. Beleza? Não, eu consigo ver minha vida, mano. Nossa, esse seu pulo é muito roubado, cara. Ele é forte? Ele é chato, no caso. Não que ele seja forte. Ele é forte também, mano. Mano, eu já não sei te dizer se ele é forte ou não. Beleza? Caraca, Radinks. Você não tapa mesmo, né? Você não tapa, né? É, eu tô indo. Não tapa, mano. Tem que lembrar velho dos tempos aqui de PVP, mano. Caraca, meu Deus do que eu sou, Radinks. Radinks, agora eu vou ter que fazer uns... Uh! E aí, Gabs? E aí, meu querido? Cadê você? Cara, eu tô aqui, velho. E aí, cadê você, né? Mano, aqui vai ser batalha de gigantes, hein, mano? Ah, não vou nem falar nada pra você, hein, Crição. Batalha de gigantes. Você vai de espada ou tá vindo na mão, mano? Eu vou de espada, velho. Por quê? Olha que sujo. O cara é herói e não de espada, mano. Quem disse que eu sou herói? Demorou, então. Vamos de espada, hein? Pronto. E aí, você já começou a tocar? Lógico, eu vou acabar com você, meu mano. Vocês estão no errado. Vocês estão errados. Sei que é o errado, hein? Beleza. Ô, você explodiu minha casa, mano. A troco de nada, velho. A troco de nada não, cara. Você tava fechadão com o Herbert. Mandou onde você tirou essa informação, velho. Cara, você tava comprando coisa com ele mesmo, tendo sido expulso da vila. Eu precisava do item, eu ia fazer o quê? É, sei lá. Boa, The Prince. Você me ajuda isso mesmo. Beleza. Mano, esse The Prince aí vai junto contigo. Ô, você consegue ver sua vida? Ai, ai, consigo. Ih, ela tá descendo? Um pouco. E a sua? A minha tava um pouco também, velho. É só um pouco. Ai, cara. É que pra mim você não tá gigante, mano. Então é difícil pra eu acertar você. Eu tô gigante e é difícil eu te acertar, mano. Eu vou ficar pequeno, será, então, velho? Cara, eu nem sei onde você tá, calma. Tô aqui, pequeno. Que? Pequeno, achei. Você quer vir pra PVP, então, Gavis? Ah, tá ligado. Eu lembro da velha os tempos? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Beleza. O pior que você tem esse negócio de fogo, né? Ah, minha espadinha que é bolada. Você tinha fogo. Não, ainda tenho. Opa, nossa. Pior é esse knockback, mano. Nessa espadinha aí. Toma. Calma. E que eles estão explodindo na vila? Meu Deus. Mano, eu não sei o que que é, cara. Mas você não vai tirar a minha atenção. Calma. Eu prendi o The Prince, velho. Beleza, Gavis. Agora vai vencer, mano. O que tiver mais... O que tiver mais cliques agora. Porque, mano, já era. Minha vida tá descendo também. Ah, esse The Prince tá me arrebentando aqui, velho. Beleza. O The Prince tá me arrebentando aqui. Vamos lá. Ô, pior que o The Prince tá me batendo muito, mano. Ainda bem, né? Meu The Prince aqui, ó. Toma. Nossa, e sua vida aí, Gavis? Cara, tá caindo. Mas caindo quanto? Caindo bastante. Mentiroso, como possível, eu acho. Tá caindo muito. Eu acho que você tá mentindo, mano. Não tô, Crazy. Eu garanto que tá caindo muito a minha vida. Ai, Crazy. Cara, eu não tô sabendo de nada o que tá acontecendo. Não, não, não. Uh, eu te derrotei? Derrotou, me derrotei. Mano, não, não. Batalhão, Gavis. Batalhão. Batalhão, batalhão. Sabe quantos coração eu fiquei? Quantos? Quatro. Caraca, mano. Quatro, mano. Nossa, não. Batalhão, batalhão. Ô, da hora. Ô, Gavis, depois já que você fez toda essa merda aqui, e o Herbert também, encerra aí o nosso servidor aí de... Meu Deus. Encerra aí o nosso servidor de heróis, por favor, mano. Posso encerrar mesmo? Calma aí, vem cá. Cadê você? Ô, Herbert, consegui derrotar os dois, mano. Você conseguiu, velho? Foi na sorte. Esse cara jogou muito bem, mano. Tipo, eu fiquei com quatro coração, velho. E essas explosão aqui? Posso falar uma coisa aqui pra vocês? Ô, Herbert, antes de tudo, Gavis, você vai encerrar o nosso servidor de heróis, mas o Herbert vai dar um recado. Ô, Herbert, qual é o seu recado? O que você achou da série de heróis? A verdadeira bosta. Puxi! Olha ali! Ah, não, eu já quero Herobrine, mano. Rufa. Puxi! Eu também pensei que era, meu Deus. Tá, tudo certo, tudo certo. Pode falar aí, Herbert. Tudo certo, eu lembro que eu achei a verdadeira bosta, mano. E você, Gavis? Eu acho que é uma completamente merda, entendeu? Não aguento mais essa série. Eu também não. Pode encerrar aí o servidor de heróis, Gavis. Não, ó. Não, calma aí, ó. Eu vou encerrar de três formas diferentes, tá bom? Deixa eu ver. Ó, essa aqui é a primeira. Calma. Ó, ai, fiz um de grama. Vem aqui na grama aqui, ó. O que você vai fazer? Primeira forma. Ih! Oxi! Vai, apendeu o The Prince, velho. E agora? Calma aí. Vou te dar as honras de invocar uma árvore também, Crazy, já que você ganhou. Você percebeu que você fica com a mão pra trás quando você não tá fazendo nada? É, porque o pai é brabo, né? Enfim, Crazy. E pra finalizar de uma vez, chega aqui fora. Cara, eu me teleporto aqui pra muito longe, mas ó, tô aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. Atrás de vocês, ó. Enfim, pra finalizar de uma vez, três árvores do The King e o The King. Nossa, eu vou embora, galera. Agora ele matou o servidor, mano. Agora ele matou o servidor.